Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Atenção, Rede Band News FM. Em cinco segundos, tem Fórmula 1. Todos em suas marcas. Cautabiano McLarty. A única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Construtora Patriani. Escrevendo uma nova história na construção civil. Totality Blindados. Liberdade e segurança no seu caminho. Acesse totality.com.br. Vai ser dada a largada. A partir de agora, a cada curva, a cada freada, a cada recorde, Odinei Edson leva ao ar pela rede Band News FM as emoções do esporte que apaixona milhões em todo o planeta. Bom dia! Bom dia pra você ligado na Band News FM. Estamos chegando porque hoje tem, hoje tem, hoje tem Fórmula 1. Tem grande prêmio da Emília-Romanha. É o antigo grande prêmio da República de San Marino no tradicionalíssimo circuito de Imola. Vamos ver como é que esses carros vão se comportar em Imola. Depois de um longo e tenebroso tempo, a Fórmula 1 voltando para o circuito de Imola. E Walter e Bottas cravou a pole position ontem com tempo de 1.13609. Lewis Hamilton, o homem da Fórmula 1. Esse Taon o tempo inteiro é o segundo colocado hoje no grid. Será que ele vai dar a volta no Bottas de novo e vencer mais essa corrida? Max Verstappen é o terceiro colocado. O Gasly, que trabalho sensacional do Gasly, que está correndo com o capacete, com as cores do Ayrton Senna. Numa homenagem ao piloto brasileiro é o quarto colocado. Daniel Ricciardo, o homem sorriso da Fórmula 1, que desperta paixões pelas meninas do Brasil, é o quinto colocado. Albon é o sexto, Leclerc é o sétimo. Daniel Kiviat, o oitavo. Landorres, o nono. E Carlos Sainz vai largar na décima posição. Oito horas e trinta e sete minutos da manhã deste domingo, horário de São Paulo, horário de Brasília. Você curtindo pela Band News FM mais esta etapa do Campeonato Mundial. Temperatura até que está um tanto quanto baixa, quase 17 graus apenas no circuito de Ímbula. A temperatura da pista com 23 graus, com 74% de umidade relativa no ar. Juliane Serazoli, como é que está aí? Já tomou o seu caputino forte pela manhã? Bom dia, Ju. Bom dia, Dinei. Eu já tomei o caputino, já tomei o expresso duplo, já estou acordadíssima para a corrida. Corrido um pouco mais cedo para o horário brasileiro, né? Começando às 9h10. Mas eu tenho certeza que tem muita gente ligada já aqui na Band News. Falando sobre o clima, começou a falar sobre o clima, tem um pouco mais de nuvens em relação ao sábado, mas a temperatura é mais ou menos a mesma. Está ficando assim aqui em Ímbula. De manhã, um frio desgraçado, à noite um frio desgraçado, mas durante o dia, durante as sessões, a temperatura chegando ali 15, 16, 19 graus. O que não é tão ruim para essa época do ano e para essa região aqui da Itália, que costuma ser um pouco mais geladinha mesmo. Queria falar, Dinei, de um destaque sobre os troféus que vão ser distribuídos nesse GP da Emília Romana. Os três troféus dos três primeiros colocados e também o troféu da equipe vencedora vão ter um diamante incrustado justamente na curva Tamburello. Vai ter o desenho do circuito e um diamante na curva Tamburello, a curva onde o Ayrton Senna sofreu o acidente fatal dele em 94. Tem muita gente lembrando, não apenas o Gasly, muita gente lembrando do Senna, obviamente. Não foi o único piloto que morreu em Ímbula, mas com certeza um dos pilotos mais importantes da história da Fórmula 1. E todo mundo gosta de fazer uma homenagem para o Senna, mais do que merecida. Muito bem, Juliane Serrazoli. Depois você me conta que cafezinho é esse que você tomou de manhã aí, que está com uma felicidade incrível. A noite foi legal, né, Ju? A noite foi trabalhando, né, Odinei? Os restaurantes estão fechando aqui às seis horas da tarde. Eu não posso encontrar ninguém porque eu estou na minha bolha sozinha aqui. Então, a noite trabalhando. Trabalhar, talvez, ter felicidade na vida, né? É verdade, é isso mesmo. E trabalhando com o que gosta, com o que dá paixão, que é essa Fórmula 1. Que vou dizer um negócio para você, viu? Essa Fórmula 1 realmente mexe com a galera. Juliane Serrazoli está lá em Ímbula, no circuito tradicionalíssimo, e trazendo as informações, Alessandra Alves. Também quando tem Fórmula 1, ela acorda com um sorriso no rosto, feliz da vida, olho brilhando, a pupila dilata. Enfim, fica tudo bonito. Bom dia, Alessandra! Bom dia, Odinei. Bom dia para todo mundo ligado aqui na transmissão da Band News FM. É isso aí, Odinei, porque esse final de semana com corrida é sempre um final de semana de alegria. E eu já vou começar contestando o Lewis Hamilton, porque ontem, antes até da classificação e depois da classificação também, acho que ali, meio de ovo virado, né? Meio com pouca... Ah, essa expressão, né? Que se dizia lá no interior. Minha avó, pelo menos que era de amparo, dizia. Quando a gente acordava de mau humor, falou que é, está com o ovo virado. Acho que o Hamilton estava, assim, meio de ovo virado, e aí falou, olha, vocês se preparem porque amanhã vai ser uma corrida chata. Essa pista é estreita, tem pouca chance de ultrapassagem, eu vou me valer, pelo menos, do DRS para ver se consigo alguma coisa, mas, de qualquer maneira, esperem porque vai ser uma corrida monótona. Errado, Lewis Hamilton, porque você não vai escutar a transmissão da Band News FM, porque aqui nunca tem corrida chata. Exatamente. Só uma duvidazinha, Alessandra. Qual é a posição certa do ovo e qual é a virada? Olha, eu não sei, Odinei, eu acho que os nossos... Eu sou da capital, eu sou uma caipira da cidade, eu não entendo muito de granja. Se os nossos ouvintes souberem isso, pode responder. Por favor, se você... É com a gema para cima, né, gente? Como é que é? É com a gema para cima, né? Inclusive, na Ásia, se fala happy face up, a cara sorridente para cima, a cara sorridente é a cara com a gema. Mas é ovo frito já, então, é isso? Tem que descobrir, porque como é que você vai descobrir a gema onde está? Dentro do ovo, né? É, de que lado está? É, eu não sei. Eu acho que só quem sabe, quem é de granja mesmo que vai saber disso. Muito bem, meus amigos. O assunto é Fórmula 1, mas aqui o debate é sobre ovo, né? Fábio França, você sabe o ovo para que lado tem, não, a gema? É, Odinei, depois de frito, sim, né? Aí fica óbvio. Ele cru, fica meio complicado saber qual é o lado certo. Mas vamos em frente, né? É o lado que vem na caixinha, não é isso? Deve ser, né? Não sei. Eu continuo pedindo ajuda dos nossos ouvintes que são interioranos. Muito bem. Aí na Áustria... Ou senão você observa a hora que ele está saindo, né? É, também tem que ficar com o olho aqui e o outro lado. O Luiz Fernando Ramos, bom dia, Ico! Bom dia, Odinei. Aqui na Áustria a gente tem ovos com duas gemas. Aí fica difícil saber qual gema está em cima e qual gema está embaixo. Então, complica um pouco mais essa discussão, viu, Odinei? É, não é fácil não. Aê, houve a cultura hoje, Ico! Pois é. Mas também temos corrida aqui, essa corrida que promete, acho que apesar dos pilotos dizendo que vai ser difícil ultrapassar, enfim, ainda que o circuito seja estreito, a gente tem a tendência de ter boas disputas na pista, temos boas disputas estratégicas pela frente, algo que a gente vai abordar muito ao longo da transmissão, Odinei. E claro, um circuito que para a história da Fórmula 1 traz uma carga emocional sempre presente, como a Ju já destacou essa homenagem ao Ayrton Senna, destacando também que foi lá que o austríaco, o Roland Ratzenberger, também perdeu a sua vida no mesmo final de semana do acidente fatal do Ayrton Senna. E eu vivi, né, eu fui na festa de... na festa, na homenagem ao Ayrton Senna e ao Roland Ratzenberger 20 anos depois do acidente. Eu estive lá, portanto, em 2014 e foi uma festa organizada por torcedores. Não foi um evento organizado por alguma instituição ligada à Fórmula 1, mas era um grupo de torcedores italianos que foram organizando um evento, apareceu gente de toda a Europa e eu lembro a minha caminhada até a Curva Tamburello no momento da... pouco antes do horário que foi o acidente fatal com Ayrton Senna. Eu cheguei na Curva Tamburello, leio para trás e tinha um bando de europeus e brasileiros e gente do mundo inteiro, enfim, mas muitos com a bandeira do Brasil e todo mundo fazendo a sua homenagem ao Senna, também ao Ratzenberger e foi um dos momentos mais emocionantes que eu já vivi numa pista de Fórmula 1. Então, acho que, além da carga emocional, a gente também tem uma corrida bacana para estar falando nas próximas horas por aqui, Odinei. Muito bem, Luiz Fernando Rambos também está com a gente nessa transmissão. Castilho de Andrade deu cano, o cara bateu asa e foi para o interior de algum canto, só está descansando e relaxando. O Castilho, um descanso merecidíssimo. Oito horas e quarenta e quatro minutos, Fábio França. E o nosso ouvinte, Fábio França, aquele que nos ajuda a fazer a transmissão de Fórmula 1. E já está ajudando, viu, Odinei? Agora sim, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado, sintonizado na Band News FM. Vamos juntos para mais uma corrida. Estou esperando a sua mensagem. Pelo WhatsApp, 1199959200. Sobre o ovo? Já tem um monte sobre o ovo aqui, eu vou ler. 1199959200. E também pelo Twitter, por meio da nossa hashtag F1 na Band News FM. Já tem um monte de gente mandando mensagem por meio da hashtag F1 na Band News FM. É isso aí, é assim que eu gosto, gente. O Sérgio Magalhães está com a gente, a Marinha, como sempre, o Torpedo. Igor Rabelo está em Cubatão, né? Imagino, Igor. Obrigado pela mensagem. Quem mais está por aqui? O Anderson Clayton, o Rui Silva. Quem mais? A Jaqueline está com a gente também. Gustavo Amorim, muita gente já curtindo a transmissão e interagindo por meio da hashtag. Agora é o seguinte, Adinei. Sônia de Embu das Artes. Bom dia, gente. Ovo virado é dentro da galinha. Ou seja, atravessado. A galinha fica inquieta porque não consegue botar o ovo. Ele está de lado. Ficou mais complicado na minha cabeça. Conforme queríamos demonstrar. Do lado está o ovo dentro da galinha. Aí já fica difícil, só no raio-x ali. O Lauro, só para encerrar aqui, o Lauro Vizentin, está em Detroit, nos Estados Unidos, e diz, bom dia, amigos. Ouvindo vocês sempre, independentemente da posição do ovo. Valeu, Lauro. Obrigado pela mensagem. Conforme queríamos demonstrar, está vendo? Tem base até científica. Coitada, já imaginou? A galinha com o ovo, em vez de ele estar na vertical, ele está na horizontal. Para sair, coitada. Aquela não vai ter cloaca que dê conta disso. É complicado. Ficou mais complicado do que eu imaginava. Mas, enfim, vamos seguir daqui com o assunto. É Fórmula 1. Daqui a pouquinho, a movimentação de toda a equipe de automobilismo. A volta de instalação já foi liberada. Já está todo mundo no grid por aí. Juliane Serrazoli. Todo mundo no grid. Pitlane já foi fechado. Nenhum problema. Ninguém ficou pelo caminho dessa vez. E a gente também não está vendo os pilotos tendo aquela dificuldade que eles estavam tendo em Portimão, que é cada um escapando para um lado. Vai ser uma corrida diferente mesmo em relação à corrida da semana passada. O Ico já falou sobre isso. O asfalto da semana passada era novinho. Tinha um mês aí de vida. O asfalto aqui de Imola tem 14 anos. Justamente foi a última vez que a Fórmula 1 esteve aqui em Imola, em 2006. Foi quando a pista foi recapiada pela última vez. Isso quer dizer que é um asfalto velho. É um asfalto que dá muita aderência. Então, toda dificuldade que os pilotos tiveram na semana passada, isso não vai acontecer com certeza na corrida agora que vai começar às 9h10 pelo horário aí do Brasil. 8h46, Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. A construtora Patriani não para de inovar e está lançando mais um super prédio no ABC. O Áurea Patriani. Localizado a apenas três quadras da Rua das Figueiras, pertinho do bairro Jardim. O Áurea é perfeito para sua família. Com apartamentos de dois e três dormitórios, com 80 a 96 metros, o Áurea Patriani tem a medida certa do seu sonho. Você vai amar. Conheça a construtora Patriani e descubra por que ela está escrevendo uma nova história na construção civil. Segurança sem preocupação com manutenção é só na Totality Blindados. Blindagem com até 10 anos de garantia contra a delaminação dos vidros. Primeira revisão de blindagem gratuita. Auxílio com documentação e tudo isso em até 12 vezes no cartão. Ligue 11 3702 1133 3702 1133 ou acesse totality.com.br Totality Blindados. 20 anos protegendo vidas. No trânsito somos todos pedestres. Você conhece a corretora de seguros Cautabiano McLarty. Sinto conforto e segurança da tradicional marca Cautabiano McLarty também nos seus seguros. Além de proteção para veículos e frotas, você tem seguros de vida, viagem, residencial, empresarial. A corretora Cautabiano McLarty trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em www.cautabiano.com.br ou ligue para 11 3664 3000. Corretora de seguros Cautabiano McLarty. Nessa marca você pode confiar. 8 horas e 48 minutos. Vamos entender tudo e um pouco mais de ovo hoje. Na hora de nadar já mandou aqui a sua mensagem para a gente. Muito obrigado. Explicando direitinho que o ovo virado é porque a galinha sofre. Tem que ser a parte mais fina para baixo. Senão a galinha sofre na hora de expelir o ovo. Mas o nosso assunto aqui é Fórmula 1. Alguém está de ovo virado aí nesse grid, Juliane Serrazoli? Bom, ninguém de ovo virado completamente porque o Sebastian Vettel está largando em 14º, fez uma péssima classificação ontem, mas ele está meio que acostumado nessa situação dele. A gente está vendo em todas as corridas. A Ferrari está colocada naquele meião junto com o Racing Point, junto com o McLaren, com a Renault e agora com a Alfa Tauri que está andando muito bem aqui em Imola. E geralmente o Leclerc fica mais para frente nesse grupo, o Leclerc está largando na sétima posição e o Vettel fica mais para trás nesse grupo. Está todo mundo dividido por poucos décimos, então a diferença entre os dois acaba fazendo muita diferença no grid. Então ele é um piloto que está fora de posição. Outro piloto que está fora de posição é o Lance Stroke, que errou na última volta na classificação. Lance Stroke está errando bastante nessas pistas que são mais desconhecidas. O nível está... é pedido um nível um pouco maior dos pilotos nessas pistas em que a F1 não vai faz mais tempo e o Lance Stroke está ficando devendo como era esperado. Então esses são os dois pilotos nas piores posições do grid em relação ao que eles poderiam. O resto está todo mundo mais ou menos aonde deveria estar. Já está tirando, claro, o Pierre Gasly em quarto, como você já destacou. E o Daniel Kvyat, companheiro dele da Alfa Tauri, largando em oitavo. Eles que, curiosamente, a Dinei testaram sem saber que ia ter corrida aqui em Imola no começo do ano. Eles fizeram um check-down, que é aquele teste só para sentir os sistemas do carro se estão funcionando bem. Não é um teste de verdade, mas eles tinham alguma experiência na pista aqui no começo do ano. A pista é a 15 quilômetros da fábrica da Alfa Tauri, em Faenza. E eles estão levando um pouquinho de vantagem por conta disso. Até porque só teve um treino livre de uma hora e meia, ao invés de três treinos livres, totalizando quatro horas. Então, talvez eles consigam, é muito provável que eles consigam levar essa vantagem também para a corrida. Oito horas e cinquenta minutos. Essa bolha, vou te contar um negócio, está fantástico essa bolha da Fórmula 1. E por falar em Fórmula 1, e por falar em grande prêmio de San Marino, e por falar em história, e por falar em cultura, vamos aprender um pouco mais com a história, com o Reginaldo Leme, que sabe tudo e um pouco mais desta categoria máxima do automobilismo. Bom dia, Reginaldo Leme! Olá, Odinei e todos os meus amigos da equipe Brand News, bom dia! A Fórmula 1 retorna a uma pista que estava fora do calendário desde 2006, e testando um formato diferente de fim de semana. E aqui vamos nós, com mais um pré-GP, que como vocês sabem, tem o apoio do Petronas Sintium, com tecnologia Cooltech. Apesar de velho conhecido da Fórmula 1, o circuito de Imola recebeu a última edição do GP de San Marino, oito anos antes da chegada da era dos motores híbridos. E volta agora com um desafio extra. Sem os treinos da sexta-feira, sobrou muito menos tempo para acerto de carros. Em apenas uma única sessão de treinos, as equipes tiveram que buscar um ajuste de classificação e outro para a corrida. Imola é uma cidade da região da Emília Romanha, dentro da província de Bolonha. A vida pacata de seus 65 mil habitantes só é alterada quando tem corrida no autódromo que leva o nome de Enzo e Dino Ferrari. E que não depende só da Fórmula 1. Na semana passada mesmo, Imola teve rodada de um dos muitos campeonatos de categorias de acesso que correm lá com frequência. Além do autódromo, Imola é conhecida por ser o importante polo gastronômico da Itália. Aí vocês podem perguntar, que diferença tem em relação ao resto do país onde se come bem em qualquer lugar? Verdade, isso é a Itália. E quem tem o hábito de visitar o país sabe bem disso. Mas Imola é especial porque ela é cercada de pequenos vilarejos com uma grande concentração de restaurantes que recebem o selo de três estrelas do famoso Guia Michelin. Teoricamente, portanto, estão entre os melhores do mundo. No meio desses vilarejos, há um em particular que teve grande importância na nossa história na Fórmula 1. Chama-se Dodza. Ali eu me hospedei por tantos anos e vivi histórias que conto num livro que estou quase terminando de escrever. E mais ainda, quando se conhece o restaurante Canet. É, era o preferido de Ayrton Senna. E posso garantir para vocês, é lá que se come, entre outras massas, o melhor garganelli do mundo. Garganelli é uma pasta típica da Emília Romanha. O autódromo dos anos 50 recebeu em 1963 uma prova extra campeonato de Fórmula 1 vencida por Jim Clark com a Lotus. E em 79, Nicolauda venceu com a Alfa Romeo a corrida que já valia como um teste para receber um GP. Isso porque Monza precisava de uma reforma na pista e o Partido Verde Italiano impediu a derrubada de algumas árvores. A solução foi realizar o GP da Itália em Imola. Isso aconteceu apenas uma vez em 1980 e o vencedor foi Nelson Piquet. Monza voltou no ano seguinte, mas Imola permaneceu no calendário como sede do Grande Prêmio de Samarino. Foram 26 edições da prova. O circuito de alta velocidade ficou marcado por tristes acontecimentos que o fã de automobilismo guarda na memória. O acidente de Nelson Piquet em 87 na curva Tamburelli. Dois anos depois, na mesma curva, Gerhard Berg se salvou por milagre ao ser retirado de uma Ferrari envolvida em chamas. E em 94, a tragédia tomou conta de todo o fim de semana. O acidente de Rubinho Barrichello na sexta-feira foi tão forte que ele foi impedido de correr. No sábado, morreu o austríaco Roland Ratzenberger. O domingo começou com nove torcedores feridos por uma roda que se soltou do violento impacto entre os carros de JJ Leto e Pedro Lamy. E logo na segunda volta da corrida, aconteceu o acidente de Ayrton Senna. Dia de triste lembrança que terminou com a cobertura que fizemos para o Fantástico da Porta do Hospital em Bolonha. A Tamburello, curva de 300 km por hora ou mais, deixou de existir no ano seguinte, substituída por uma chicane. E o GP de Samarino foi disputado até 2006. Do grid atual, apenas Kimi Raikkonen andou de Fórmula 1 nessa pista. Lewis Hamilton, hoje hexacampeão a caminho do sétimo título mundial, ainda corria de GP2 em 2006. E acabou o ano como campeão, sete pontos à frente de Nelsinho Piquet, o vice-campeão. Naquela época, por mais que ele apostasse na sua carreira, Hamilton jamais poderia imaginar que alcançaria o ponto a que ele chegou no domingo passado em Portugal. Na Fórmula 1 desde 2007, ele conquistou a primeira vitória na sua sexta corrida no Canadá e hoje acumula 92. O maior vencedor de todos os tempos. Para encerrar, vale dar os parabéns para a Itália, que com este GP da Emília Romanha, mais o da Toscana em Mugello, mais os 26 de Samarino e um de Pescara nos anos 50, se torna o primeiro país do mundo a receber 100 grandes prêmios oficiais. Pessoal, uma boa corrida a todos. Para quem se interessar, o programa completo mostrando as imagens de Imola, Dousa e o restaurante Cané, estão lá no meu canal do YouTube. E para quem não sabe, vai aí o meu Instagram, onde vocês encontram uma avaliação da corrida de hoje. Arroba Regileme. Até mais, amigos. Até mais, Reginaldo. E vale a pena você entrar na mídia social, Reginaldo Leme, você que curte as emoções da velocidade, porque lá você tem curiosidades especiais e vai realmente se surpreender com todo o conhecimento do grande Reginaldo Leme na mídia social. Muito obrigado. Sempre num apoio, num patrocínio da Petronas. 8 horas e 57 minutos. E aí, Juliane Serrazoli, qual é o palco que acontece nesse momento? Momentos antes da volta de apresentação para o grande prêmio da Emília Romana, Ju. Bom, a gente já teve o hino da Itália e teve alguns caças aqui da Força Aérea Italiana, que eu já não estava conseguindo ouvir nada, eu querendo ouvir tudo o que o Reginaldo estava contando para a gente. Passou bem perto aqui do grid, não estou exatamente no grid, porque eu não tenho acesso a lá toda essa questão do Covid, mas a gente está bem pertinho aqui, não consegui ouvir nada. Eu queria destacar, Dinei, que a Mercedes pode ou seria muito impressionante se a Mercedes não conseguisse conquistar o sétimo título mundial hoje aqui em Imola. A situação é a seguinte, eles estão 209 pontos na frente da Red Bull e eles precisam sair daqui com pelo menos 176 pontos na frente para conquistar o sétimo título, que é algo inédito na história da Fórmula 1, sete títulos seguidos de construtores. Eles estão no momento empatados com a Ferrari, aquela Ferrari do Schumacher conseguiu seis títulos entre 1999 e 2004. E para sair aqui com 176, o único jeito da Red Bull tirar esse título da Mercedes hoje, com certeza eles vão conquistar isso, mas essa decisão não terminar hoje, seria algo como o que aconteceu no GP da Espanha de 2016. Acho que muita gente lembra que o Rosberg e o Hamilton bateram e aí o Max Verstappen ganhou a primeira corrida dele na Red Bull, primeira vitória dele na Fórmula 1 e aí eles conseguiram fazer mais pontos, 33 pontos a mais do que a Mercedes. É algo como o GP da Espanha de 2016 que precisa acontecer para a Mercedes não sair campeã daqui de Imola. Muito bem, Juliane Serazoli. Vamos aqui, o Luiz Fernando Ramos, Ico, está com a expectativa boa aí, Ico? Expectativa boa, Dinei, expectativa de fato dessa corrida ter essa variante. Se não for na pista, como os pilotos temem de fazer a ultrapassagem, a chance boa de muita guerra estratégica. Quem vai parar primeiro? Como a Mercedes vai resolver essa disputa interna ali do Bottas com o Hamilton? Então, quem fizer a primeira volta na frente, certamente o segundo colocado vai ficar reclamando que o pneu está gasto e vai querer ir para os boxes na frente porque pode ser uma vantagem. Então, tem muitas variantes aí para a gente levar em conta. E achei legal no relato aí do Reginaldo que ele trouxe para a gente, esse dado do centésimo grande primeiro oficial de Fórmula 1 na Itália. Não chega a ser uma surpresa, né, na história do automobilismo. Acho que a Itália e a França são os dois países que, na origem mesmo dos primeiros carros e das primeiras corridas, são os que lideraram a construção do automobilismo. Então, nada mais justo que a Itália esteja recebendo a sua centésima corrida no ano cheio aí de recordes e de efemérides. Essa é uma efeméride bem bacana também, faço as minhas, as palavras do Reginaldo, parabéns para a Itália, que tem uma história muito bonita com o automobilismo e campeão italiano, Adnei, faz muito tempo que não tem, viu, Adnei? Verdade, é verdade. Nove horas, o Landor está falando um pouco, falou um pouco com a gente aqui, falou um pouco com a mídia, contando sobre o DRS. Ico vai dar uma força aqui para a gente. Vai lá, Norris, conta aí! Você está tão forte, você está tão jovem, e eu gostaria de saber como é a economia para você, esse tipo de carro, para estar em Imola, você sabe a história de Imola? É incrível, é uma das histórias que eu vi em 1, é um dos circuitos que ele sempre viu, e com seis anos ele viu uma coisa de F1 em Imola, e pilotando esse carro, é incrível, é difícil de explicar, qual é a sensação de pilotar um carro de F1 nessa pista. As coisas acontecem muito rápido, é difícil você se manter o foco visual e lidar com tudo que está acontecendo. E é uma grande experiência e é realmente uma corrida divertida hoje. Então, no ponto de vista técnico de Ney, é um circuito que agradou muito os pilotos. É uma espécie de montanha russa a 300 km por hora, muita subida e descida, e tem um traçado realmente muito veloz, até para os padrões atuais da F1, que é um carro extremamente veloz, e ainda assim os pilotos falaram, nossa, mas que volta alucinante. Um circuito realmente muito bacana, e em cima desse desafio pode até ser que ocorram erros, e a chance de ter um safety car na prova é grande, por isso que eu digo, a questão estratégica está aberta. A gente achava que Monza seria também uma corrida chata, sem muitas opções, e acabou sendo uma das corridas mais surpreendentes do ano. Vamos ver o que vai acontecer hoje, Ednei. Estou animado para essa prova. Um olho no peixe, outro no ovo. Aí, diga aí, Juliane. Parece que tem um problema, tinha um problema, parece que eles já conseguiram solucionar com o assento do carro do Lewis Hamilton. Eles estavam fazendo um ajuste ali, parecia prendendo alguns parafusos, como se estivesse mudando alguma regulagem no assento do Lewis Hamilton. Ele está esperando, estava olhando pertinho os mecânicos fazerem um ajuste, e agora ele está observando o assento sendo colocado novamente no carro dele, enquanto todos os pilotos já estão entrando no carro, ele tem esse probleminha aí antes de ir para a pista. Nove horas e três minutos, registrando aqui tudo o que acontece antes da volta de apresentação e depois a largada para o grande prêmio em Imola, 63 voltas que prometem muita emoção. E o Daniel Ricardo, para a alegria das meninas, o sorriso é do Daniel Ricardo falando sobre Imola. Diga aí, Ricardo. Imola, razoável a qualificação ontem, mas não parece que você tem o caso que nós vimos em algumas das outras trilhas, então qual é a sua expectativa? A primeira vez que eu pilotei nessa pista é muito divertida, não consegui fazer um long run, uma simulação de corrida, acho que vai ser uma coisa interessante, tentar se manter muito tempo na pista com os pneus macios, acompanhando os pilotos que vão largar com o pneu médio, e está com muitas incertezas em relação ao que pode acontecer na corrida. Sobre o final de semana mais curto, ele disse que é legal, que dá mais pressão em cima dos pilotos, que não é o luxo de trabalhar com muito tempo, e se vai numa pista que vocês se conhecem como Barcelona, até que seria mais tranquilo, mas numa pista que não se conhece ainda, é mais trabalho, e fala sobre o Mônaco, que tem um dia extra, então se fosse encurtar também seria uma boa solução. E sobre o circuito que ele gosta de sentir a força G, é muito forte, é um circuito muito físico, então ele está fazendo muito alongamento, relaxando os músculos, e vai tentar se divertir na corrida, os pilotos estão falando até que, do ponto de vista físico, vai ser também um desafio pela natureza deste circuito de Imola, Odinem. Nove horas e cinco minutos, daqui a pouquinho a volta de apresentação, mais cinco minutinhos, e o palpite dessa equipe de Fórmula 1, aqui está todo mundo ansioso para saber quem vai vencer a corrida hoje, eu vou ser o primeiro a falar hoje, que é para vocês não tomarem meu voto, está certo? Hoje eu vou de Max Verstappen, eu vou de Max Verstappen para vencer a corrida de hoje, que é para ganhar sozinho. Alessandra Alves, você acha que quem ganha a corrida hoje? Eu acho que o pole position, Valtteri Bottas hoje vai ganhar, é uma desforra do que o Hamilton fez com ele na semana passada, acho que ganha Valtteri Bottas. Valtteri Bottas é o voto da Alessandra Alves, Luiz Fernando Ramos, você acha que dá quem, Ico? Acho que dá Hamilton, Hamilton vai bater um recorde de encontrar maneiras, de derrotar Valtteri Bottas numa corrida de Fórmula 1, e hoje ele vai aumentar ainda esse recorde. Sensacional, mais um recorde criado aí. Juliane Serasoli em loco, qual é o seu palpite, Ju? Eu vou de Valtteri Bottas, eu só queria mandar um abração ali para o Vanderlei Guedes, que já tinha pedido para eu mandar semana passada, eu esqueci, ele que está vendo lá no Rio Grande, vendo não, ouvindo a gente lá no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, em Santana do Livramento. Lá em Santana do Livramento, muito bem, Juliane Serasoli, Fábio França, que já passou na padoca hoje de manhã, que eu estou sabendo, diga aí, Fábio. Ô, Adnei, eu ia postar no Bottas, mas eu acordei domingo de manhã, domingo de manhã não é dia de Bottas, entendeu? Então eu vou de Hamilton. Vai de Hamilton hoje. Bottas não se dá bem no domingo. Agora não está tão frio assim para calçar a bota, né? Então vamos de Lewis Hamilton para Fábio França. Olha, vocês não se esqueçam, não se esqueçam que o meu voto foi do Max Verstappen. Está anotado. Está anotado aí? O próprio Lewis Hamilton falou que estaria de olho no Max Verstappen, porque a Red Bull estava com um ritmo bom de corrida. Quem falou isso? O Hamilton, mas ele fala isso toda corrida. Não. É. É que ele me ligou antes. Ah, bom, claro. Entendeu? Faz sentido. Não preciso falar mais nada, né? Muito bem, nove horas e sete minutos, três minutinhos para a volta de apresentação. Juliane Serazzoli, me conta aí rapidinho, como é que vai ser a estratégia, pneus, que é o grande assunto da Fórmula 1? Quem é que está com melhores condições? Enfim, o que a gente pode esperar dessa estratégia para a corrida de hoje? O que diz a fornecedora exclusiva de pneus para a Fórmula 1? Bom, ninguém aí falou sobre os pilotos que estão de quatro para trás, porque de quatro para trás está todo mundo largando com o pneu macio. Espera-se que o pessoal que esteja largando com o pneu médio tenha uma corrida um pouco melhor, que são justamente os três primeiros, o Bottas, o Hamilton e o Verstappen. Eles devem parar lá pela volta número 26 e depois colocar o pneu duro ou o pneu macio. É muito melhor para eles, porque eles podem escolher com qual pneu eles vão terminar a corrida. Então, é uma parada para todo mundo. A diferença é alguns largam com o macio e os três primeiros com o médio. Ô, Juliane, só para confirmar aqui, Ju, por favor, os três primeiros estão com os médios, depois do quarto até o décimo colocado com os macios e depois o pessoal que tem a liberdade de escolha voltou a colocar o pneu médio e só o último, Antônio Giovinazzi, lá no fundão, que está com o macio. Confere essa informação, Ju? Sim, confere essa informação. É que para a gente vem tudo cheio, não vem no grid exatamente, né? Ou como está com o médio? Bom, depois eu confirmo exatamente para você, mas tem muita gente aqui com pneu médio, ou seja, comprovando o que eu estava dizendo, né? A melhor estratégia é largar com o médio e tem uma explicação muito simples para isso. Imola, a gente sabe muito bem, os muros são próximos, tem muita área com brita, as áreas de escape são com brita, então se tiver alguma escapada vai ter safety car e quem está com o pneu médio tem mais liberdade para conseguir depois organizar melhor a estratégia para ter certeza que vai fazer só uma parada. Por isso que é melhor para as equipes, para os pilotos largarem com o pneu médio. Lembrando que a própria Alfa Romeo, a mesma equipe do Antônio Giovinazzi que está largando com o Macio, fez essa mesma escolha com o Kimi Raikkonen na semana passada, deu muito certo em Portimão, mas como eu já falei o asfalto é completamente diferente, então faz mais sentido sim largar com o médio e infelizmente a gente não vai ter aquela primeira volta maluca que a gente teve em Portimão. Muito bem, vamos lá, a volta de apresentação vai ser realizada do tradicionalíssimo circuito de Imola depois de um longo e tenebroso tempo a Fórmula 1 voltando em ano de pandemia para Imola e aí 10, agora exatamente 9 horas e 10 minutos da manhã horário de Brasília motores roncando e os carros saem para a volta de apresentação. Ico, esse circuito o que você pode contar para a gente quando temos de estratégia de condição de velocidade de curvas o que é que chama atenção nesse circuito Ico? Acho que a velocidade a velocidade do circuito de Imola é impressionante a Ju já destacou o asfalto desde 2006 presente ali nesse circuito ou seja um circuito muito emborrachado dando muita aderência e muitas curvas de média velocidade predominantemente o que permite que os pilotos façam essas curvas de média em alta velocidade uma velocidade um pouco acima do que o normal por conta dessa aderência extra. Na prática em termos de dinâmica de corrida isso complica um pouco para quem está seguindo um carro e tentando atacar um carro para ultrapassar porque você perde pressão aerodinâmica quando você está perto desse carro e na hora de atacar essas curvas médias você acaba perdendo um pouquinho de tempo isso torna a estratégia interessante acho que a questão da parada no box vai ser decisiva a expectativa de uma parada só mas o momento da parada vai ser decisivo e a possibilidade de incidência de um safety car num circuito que exige fisicamente dos pilotos e pode também induzir por isso a eventuais erros e enfim escapadas acidentes e tudo mais a gente pode ter um safety car e pode embaralhar todo esse grid então acho que a gente tem um circuito que vai ter talvez mais disputas nos boxes do que na pista mas a chance de embaralhar bem o grid ao longo da prova vai ser grande Odinei sem dúvida vamos ver se acontece aí alguma coisa se alguma escapadinha alguém na brita pode puxar o safety car pra trazer um pouco mais de emoção Juliane Serazoli não tem chance de chuva não esse tempo aí tá meio luzco-fusco não tá não Ju? aparece aqui como 0% de chuva depois de toda a expectativa pela chuva em Portimão que chegou 3 horas depois da corrida eu não vou falar mais nada viu Odinei? é porque a Juliane Serazoli sempre toma uma chuva quando vai pras suas entrevistas vamos na expectativa Valtteri Bottas já fez um trabalho mais forçado por aquecimento de pneus tá tudo pronto vai começar a corrida diga aí só rapidinho eu coloquei no Twitter o Bottas tá com um bigode parece o Mansell viu Odinei? tá a cara do Nigel Mansell sem brincadeira esse era meu medo lembrou? foi Nigel Mansell vem com tudo então vamos lá pelotão da frente já tá alinhado pelotão intermediário também pelotão do fundo chegando vamos ver a bambeira verde lá no fundão olha que bancadas vazias é a pandemia mexeu com o mundo hein? meu Jesus o que essa pandemia tá causando de de influência no mundo é um negócio impressionante tá todo mundo agitado a flor da pele os nervos vai lá Diovinazzi colocando o seu carro também você que é o último colocado no grid largada tá tudo pronto sinal verde no fundo já passou vamos para a largada atenção expectativa em Imola atenção autorizada largada para o grande prêmio da Emília România 2020 Walter Bottas acelera vai por dentro tentando defender a segunda posição e o Hamilton vai recebendo o ataque de Max Verstappen que vai tentando se meter entre os dois Mercedes Max Verstappen já vai pulando para a segunda colocação sensacional pega Leclerc que também entra na briga lá na frente vamos acompanhando a primeira de um total de 63 voltas Bottas é o primeiro Verstappen é o segundo Hamilton é o terceiro Daniel Ricardo o quarto colocado Gasly caiu para quinto perdeu a posição Gasly Leclerc é o sexto colocado Albon está em sétimo lá vem os carros da McLaren um pouco mais atrás também tentando atacar vai pressionando é o novo colocado no fundão já tem Rodopio já tem o famoso Corrupito Paraguaio lá no fundão vamos ver se vai ter que entrar safety car ou não apenas Bambina Amarela por enquanto no setor 2 do circuito primeira volta de um total de 63 vamos ver quem ficou quem ficou lá no fundão só na expectativa para a gente saber de Gaico Magnussen ficou para trás mas já voltou a pista já retornou então está tudo bem já outra vez sinal verde em todo o circuito vem para completar volta de Bottas a primeira volta do grande prêmio da Emília Romana no tradicionalíssimo circuito de Imola passa Bottas Verstappen ganhou uma posição é o segundo Hamilton perdeu uma é o terceiro Daniel Ricciardo ganhou uma posição é o quarto colocado Gasly perdeu uma caiu para quinto Leclerc subiu uma também na largada é o sexto Albon o sétimo colocado está ali ocupando a sétima posição Kvyat é o oitavo colocado assim portanto esses os primeiros completando a primeira volta já vão para a segunda volta Alessandra Alves começa pegado também o grande prêmio de Imola começa o Dinei o Hamilton não se deu bem nessa largada a impressão que dá é que quem estava do lado ímpar da pista primeiro terceiro acabou tracionando melhor e conseguiu a gente viu o Verstappen conseguindo ganhar a posição do Hamilton destaque positivo Dinei o Antônio Giovinazzi que largou na vigésima colocação ganhou seis posições nessa largada o italiano que teve o seu contrato renovado nessa semana para o ano que vem conseguiu a maior ascensão nesse gride Odinei vamos acompanhando atentamente aí a segunda volta Walter e Bottas vem acelerando já metendo um ponto um de vantagem para Max Verstappen que está na segunda colocação Hamilton o terceiro a um ponto um de Max Verstappen Hamilton vai ali portanto com os pneus médios Ico assim que esse pneu tiver aquecido Hamilton deve partir para o ataque Ico vai ter que partir para o ataque vai ter que colocar pressão ali e o importante também para o Verstappen o Verstappen que na classificação ficou muito atrás da Mercedes tinha essa esperança de que em ritmo de corrida ele poderia incomodar um pouco se colocar entre as Mercedes já é bom e ele faz na terceira passagem a melhor volta ou abrindo a terceira passagem a melhor volta da corrida até aqui o Verstappen um vinte e duzentos e onze o melhor volta é dele portanto como registrou Ico para Max Verstappen que ocupa a segunda posição tá bem tá bem esse carro da Red Bull a Jo Juliane Serazzone que hora vai ser autorizado aí o DRS Ju DRS já está autorizado mas o Walter Bottas conseguiu colocar um ponto um de vantagem para o Max Verstappen conseguiu fugir aí da zona de DRS lembrando que lembrando não destacando também o Lance Stroll destaque negativo o Lance Stroll teve um toquinho com o Esteban o Concon na primeira volta já parou trocou o bico e está em último já voltou para a pista também Max Verstappen fez uma largada realmente bastante forte ele conseguiu ultrapassar Lewis Hamilton logo ali chegando na primeira curva para a esquerda ele já conseguiu assumir a segunda posição fez a melhor volta vai se mantendo a um segundo de volta ele volta será que ele está em condições de atacar voltas na briga pela primeira posição é o começo de corrida a expectativa é forte afinal de contas Valtteri Bottas Alessandré Valtteri Bottas e está em primeiro e de bigode ainda pode ter surpresa ele colocou esse bigode para chamar atenção para o novembro azul novembro que se chama atenção para a questão do câncer de próstata por isso ele falou que era uma forma de também mostrar o ativismo dele o Dinei está mais para o Hamilton chegar no Verstappen que ele está a pouco mais de meio segundo do que para o Verstappen ameaçar o Valtteri Bottas de qualquer forma os três estão muito próximos separados ali por um segundo e meio há um excelente ritmo de corrida nos três ali da classificação os três primeiros colocados o Daniel Ricardo que é o quarto já fica um pouco mais atrás a quatro segundos de Lewis Hamilton a 5.6 do Valtteri Bottas que ocupa a primeira posição e Hamilton está chegando 605 milésimos separando o Hamilton de Max Verstappen já vai armando o bote Lewis Hamilton ele pode daqui a pouco buscar tentar buscar a sua segunda posição nesta corrida Fábio França começa bem o grande prêmio em Imola Fábio começa sim o Ednei sobretudo por causa da largada do Verstappen se meteu ali entre as duas Mercedes conseguiu deixar o Lewis Hamilton para trás e já abre uma diferença considerável que dá uma tranquilidade para ele entre as duas Mercedes embora o Hamilton já com a volta mais rápida mostra já no início da prova que quer recuperar a posição Ednei exatamente está pega um pega mais forte ali vamos acompanhando o Hamilton cravou a volta mais rápida o tempo de 1.19 664 milésimos volta mais rápida para Hamilton mas a diferença dele para Max Verstappen se mantendo em 791 milésimos ali de segundo mas está abaixo de um segundo pode abrir a asa lá vai Hamilton vai tentar ir para o ataque Hamilton daqui a pouquinho ele vai apertando o passo e tem ali um pedaço de carro na porta da pista isso pode comprometer é uma questão de segurança se alguém escapar passar ali o pneu vai embora hein Ico pois é está bem na beira da pista mesmo está na grama mas quase fazendo ali na linha branca que separa a grama da pista na freada para a curva Villeneuve foi ali que saiu a asa do Lance Stroll na primeira volta depois do toque com o Sebastian como a Juliane falou teve o toque ele perdeu a pressão aerodinâmica escapou ali e no que ele foi para a grama esse pedaço de asa se desprendeu do carro e ficou ali ou vai um fiscal corajoso tirar a asa ali quando os carros estiverem em outro ponto da pista ou talvez fazem um safety car virtual mas está realmente muito próximo da pista daquela asa muito bem Juliane Serrazoli essa é uma das pistas mais estreitas de todo o calendário Ju sim né agora que a gente não tem corridas de rua nesse calendário de 2020 por conta do coronavírus é uma das pistas mais estreitas sim vamos ouvir o Hamilton vamos ouvir o Lewis Hamilton conta aí pra gente Hamilton Hamilton dizendo que é difícil seguir de perto o Max Verstappen ele tem mais carro ele tem o DRS ele tem o motor que fala mais alto na reta mas ele não consegue ficar perto o suficiente pra tentar uma manobra no final da curva 1 que é o único único momento que dá pra tentar uma ultrapassagem aí no circuito de Imola enquanto a gente parece ter uma inversão de posições aí na McLaren já teve a troca realmente Landorres Carlos Sainz Sainz é o nono Norris caiu pra décimo lugar Bottas fez a volta mais rápida lá na frente com o tempo de 1,19,518 milésimos ele abre portanto a sexta volta de um total de 63 voltas Sainz subiu pra nono Landorres caiu pra décimo atrás do Landorres tá o Sérgio Pérez na décima primeira posição confirmando os dez primeiros até aqui com cinco voltas realizadas indo pra sexta volta Bottas é o primeiro Vestap o segundo Hamilton o terceiro Ricardo é o quarto Gasly é o quinto Leclerc tá em sexto Albonbo é o sétimo colocado Kiviat o oitavo Carlos Sainz é o nono e Landorres ocupando a décima posição o seu amigo o seu amigo o seu amigo Sebastião Vettel é o décimo quinto colocado diga aí Juliane falando no Sebastião Vettel tem uma investigação entre o Vettel e o Magnussen a TV tá tentando buscar aí o que aconteceu com o Magnussen na primeira volta foi um toque com o Sebastião Vettel a gente sabe porque tem investigação mas ainda a gente não viu exatamente o que aconteceu na cena mas vou contar pra vocês se sair alguma punição aí pro Sebastião Vettel ainda bem não guarda segredinho não por favor tá bom Juliane conta pra gente aqui combinado muito bem Walter e Botas o primeiro Verstappi o segundo e Hamilton o terceiro colocado e Fábio Franço nosso ouvinte nosso amigo acompanhando a nossa amiga curtindo a transmissão da Fórmula 1 tá dizendo o que aí Fábio? tá muita gente mandando mensagem primeiro pelo Twitter Odinei por meio da nossa hashtag F1 na Bande News FM o Pastor tá com a gente sempre curtindo a nossa transmissão claro a Beatriz Rosenberg também tá curtindo a transmissão da Bande News FM mandando mensagem pra cá o Júlio Kronbauer Walter e Mansell diz ele é verdade tá com o bigodão hoje o Walter e Botas Erika Prada também com a gente uma passada rápida pelo WhatsApp Odinei de Palhoça Santa Catarina quem tá com a gente aqui o Luiz Ricardo tá ligado na transmissão da Bande News FM curtindo a Fórmula 1 vamos de Verstappen diz ele viu Odinei tá comigo vamos nessa vamos junto Bande News FM acelerando na velocidade do rádio Bande News tem novidade no ABC chegou Áurea Patriani pertinho do bairro Jardim em Santo André o mais novo lançamento da construtora Patriani 9 horas e 22 minutos manhã deste domingo Walter e Botas de novo cravando a volta mais rápida 1.19.417 foi lá atrás nas voltas anteriores que ele conseguiu conseguir a volta mais rápida e a última volta dele agora foi com o tempo de 1.19.118 vai caminhando pra oitava volta a oitava volta de um total de 63 voltas pra Walter e Botas diga aí Alessandra é a dificuldade de ultrapassar a gente tá vendo como tá difícil por exemplo o Alex Albon ele tá ali na cola do Charles Leclerc a transmissão da televisão mostrando muito esse pega mas ele se aproxima mas não consegue passar também a gente viu o Pierre Gasly agora com menos de um segundo pra cima do Daniel Ricardo muita gente se colocando nessa distância de menos de um segundo pra poder favorecer a abertura do DRS mas não conseguindo passar olha que o que o Hamilton falou eu acho até que ele tinha um pouco de razão é difícil passar demais nessa pista você não acredita no que o Hamilton fala Alessandra? às vezes ele pode tá meio emocionado né? é ou tentando tumultuar a cabeça do adversário também é tática né? é aí é o fim da fim da corrida pro Pierre Gasly o engenheiro dele dizendo você tem que ir pro boxe que tem um problema terminal no carro e ele tá entrando no boxe agora pra abandonar não falou exatamente o que é o Gasly que tinha perdido uma posição na largada mas ele tava colocando lado a lado com o Lewis Hamilton o Hamilton não deixou espaço pra ele tava pensando vou aí chegar em segundo lugar tava o Max Verstappen de um lado do Hamilton e o Pierre Gasly do outro lado do Hamilton mas ele não deu espaço o Gasly colocou uma roda na grama e aí teve que tirar o pé perdeu a posição e agora abandona a corrida ele que fez uma excelente classificação se colocou em quarto lugar pois é lamentável agora é estranho né esses caras não pode ter o computador que diz que tá errado que tem alguma coisa no carro tá cometendo um equívoco realmente fica uma questão bastante polêmica depois vamos tentar descobrir o que pode ter acontecido no carro do Gasly situação curiosa essa não Juliana Serrazoli geralmente é um motor né Odinei eles tem a telemetria lá e eles tem que salvar o motor que depois eles pegam alguma punição pra corrida seguinte e aí eles fazem um cálculo lá né melhor a gente terminar aqui em quinto tentar ou o carro explodir aqui no meio da pista né mas eu vou procurar saber exatamente o que aconteceu com o Gasly muito bem muito bem lamentavelmente ele vai descendo do carro saindo com o capacete as cores do piloto brasileiro Ayrton Senna fazendo a sua homenagem ao piloto brasileiro Pierre Gasly que é sem dúvida do pelotão intermediário que mais chama atenção hoje não é não Mico sim sim uma temporada incrível com a vitória em Monza uma vitória incrível que ele conseguiu lá pra uma situação de corrida também punição a Hamilton safety car na hora errada e o Verstappen no rádio o engenheiro do Verstappen dizendo pra ele que a Red Bull é mais rápida em todas as curvas e só estão perdendo tempo em relação a Mercedes nas retas só completando o Dineio Gasly que foi confirmado na Alfa Tauri no ano que vem ou seja ele não vai ser elevado a Red Bull que é a equipe principal da marca que patrocina nas duas equipes mas ele tá muito feliz na Alfa Tauri e eu acho que a classificação de ontem colocar esse carro em quarto lugar mostra como ele tá à vontade como a equipe tá trabalhando bem junto com ele e é uma pena esse abandono porque ele tinha tudo pra conseguir bons pontos hoje ele que tá na briga pelo quarto lugar do campeonato e é uma pena também essa direção da Red Bull é uma pena porque os caras são amargos eles são muitos bons pra descobrir o defeito dos pilotos e não tem o mínimo de humildade e hombridade pra reconhecer os benefícios e a progressão dos pilotos ele não consegue perdoar não tem esse sentimento dentro deles é sempre uma pressão e uma mágoa é uma questão realmente a se estudar essa direção da Red Bull é Odinei tanto que nessa semana no Twitter eu me referi a Red Bull como um moedor de carreiras e até um ouvinte me perguntou porque é exatamente por isso eles dão uma chance se o piloto não tiver o desempenho que eles esperam exatamente o que eles esperam ele já é cuspido no caso o Gasly foi rebaixado está mostrando valor está mostrando que é um dos melhores pilotos dessa nova geração e eu até gostaria de ver o Gasly não na Alfa Tauri ok ele vai ficar mais um ano na Alfa Tauri bom pra ele vai continuar mostrando serviço mas eu gostaria de ver o Gasly numa outra equipe como a Renault ou até a Mercedes pro lugar do Hamilton já que o Hamilton uma hora vai ter que parar provavelmente vai ficar um ou dois anos no máximo eu acho que o Gasly é um piloto de muito valor torço pra que ele fique e pra que ele saia das asas da Red Bull exatamente Juliane Serrazoli uma perguntinha aqui rápida pra você de fácil resposta e apenas intuitiva nenhuma informação muito pelo contrário às 9 horas e 27 minutos sonhada de Brasília qual é a chance de Lewis Hamilton no final da temporada se aposentar? pequena muito pequena eu diria quase inexistente mas eu vejo que a Mercedes está se preparando pra todos os cenários o que ele não sabe é por quanto tempo ele vai assinar até porque o Toto Wolff não sabe em que posição que ele vai ficar na Mercedes ele não quer mais ser o chefe da Mercedes Hamilton está de olho nisso está de olho no corte de gastos da Mercedes está de olho nas políticas sobre o meio ambiente sobre todas as causas que ele defende então tem muita coisa na cabeça do Lewis Hamilton ele não tem motivo nenhum pra ter nenhuma pressa e ele está tomando o tempo dele pra tomar essa decisão mas em relação quanto tempo não ouviu o que o Lewis Hamilton disse depois alguém me acude o pneu dianteiro o direito não está indo bem ou seja bingo do Hamilton reclamou do pneu exatamente vai daqui a pouco pro ataque diga mas algumas voltas já o engenheiro do Bottas estava dizendo pra ele que que eles estavam como target estavam como objetivo pra parar que eles vão ter que parar um pouco antes então o pneu não está durando tanto quanto esperavam mas não pra conseguir pra fazer duas paradas dá pra fazer uma parada só mas eles vão ter que antecipar um pouco a primeira parada mas só completando a relação o Hamilton ele só não sabe exatamente a duração do contrato mas ele sabe também que o ano que vem as regras estão praticamente as mesmas em relação a esse ano vai ser uma barbada pra ele ou tá muito se desenhando pra ser uma barbada pra ele no próximo oito títulos aí pode ser que ele possa pensar em se aposentar pois é mas todos os ingredientes que você citou aí não levam ao bolo final porque é tudo contra aquilo que o Hamilton gosta Totofolf saindo desmontando o time que ele não quer ficar se ficar tá bom fica uma posição mais confortável mas essas indecisões o melhor salário um dinheirinho que não tá do jeito que ele quer enfim tem aí uma questão realmente que deve estar sendo refletida com muita profundidade Lewis Hamilton partindo pro sétimo título mundial este ano vamos daqui a pouco confirmar nas próximas corridas mais um campeonato pra este extraordinário que entra para os grandes os gigantes da história da Fórmula 1 Walter e Bottas continuam em primeiro agora já estamos caminhando pra décima quarta volta de um total de 63 Verstappen ao segundo Hamilton em terceiro Daniel Ricardo é o quarto e Leclerc ocupando a quinta posição Band News FM acelerando na velocidade do rádio Totality Blindados há 20 anos garantindo liberdade e segurança para seu caminho acesse totality.com.br Alessandra Alves vamos caminhando pra décima quarta volta o que é que chama atenção na corrida desse momento Alessandra aquilo que a gente aquilo que a gente estava prevendo Odinei uma grande disparidade de estratégias de pneus neste momento a gente vê que alguma uma turma lá do fundão por exemplo o Antônio Giovinazzi que a gente tinha destacado que fez uma ótima largada ganhou seis posições já parou e já colocou pneu médio provavelmente vai deve ir com ele até o final a gente imagina que seja possível quando Charles Leclerc também faz a sua parada e vem com o pneu duro então a gente vai ver muita diferença de estratégia a Pirelli estava apontando para uma parada mas muitos pilotos podem querer fazer duas paradas se elas aparecerem mais rápidas nessa estratégia pois é Juliana de Serrazoli pessoal voltando com o pneu duro era essa mesma estratégia que a Pirelli tinha sinalizado agora para ir até o fim da prova é isso Ju? sim eram duas opções largando com o macio indo para o médio ou indo para o duro essa questão é que o undercut ou seja parar antes e usar a aderência a mais desse pneu novo isso dá muita vantagem para quem está parando antes então eles estão tentando esses pilotos que estavam presos no trânsito e a Mercedes Mercedes não a Red Bull indo se preparar pode ser para o Verstappen Daniel Ricardo nos boxes entrando Daniel Ricardo entrando Albo entrando Kiviat também todo mundo entrando aí era uma disputa entre os três um estava tentando fazer o undercut em cima do outro os três pararam juntos na mesma volta parando portanto os três Ricardo Albo e Kiviat vamos lá Red Bull como sempre dando um show voltando para a pista Renault também já vai soltando rapidamente o Daniel Ricardo para a pista vai voltando e o Kiviat mais atrás posições inalteradas neste momento vamos acompanhando aqui a volta de número 15 sendo realizada daqui a pouco eles fecham de um total de 63 voltas e Fábio França o circuito é antigo é de alta velocidade muita força G muita história mas pouquíssimo nenhuma ultrapassagem pois é e o Lewis Hamilton já falava sobre isso ontem né elogiou demais a pista diz que é gostoso correr em Imola que chega numa velocidade inacreditável mas que a pista é estreita demais para ultrapassar então o Hamilton já cantava essa bola ontem Sebastian Vettel voltando com os pneus os pneus duros mas já está lá com o pneu não tão aquecido assim tentando brigar por posições lá no fundão Sebastian Vettel não está fácil a vida para ninguém meu filho ele é o sexto colocado sexto colocado e também o Leclerc Leclerc também está se movimentando o time da Ferrari continua não sendo essas coisas Alessandra não continua não sendo essas coisas mas essa briga entre Leclerc e Ricardo Leclerc décimo primeiro Ricardo na décima colocação na verdade a gente pode dizer que é a briga pelo quarto lugar Odinei porque ali na frente ninguém parou esses dois aí já pararam mas a dificuldade de ultrapassar continua a gente viu o Leclerc travando tudo e agora o Bottas vai falar falando para ele forçar tudo está perto da parada também o Bottas ele já fez o tempo de um 18.944 Walter e Bottas neste momento da corrida daqui a pouco ele vem para parar ele está aí na volta vai fechar a volta de número 16 e deve entrar nos boxes também para a troca de pneus ele está 2.2 à frente do Max Verstappen que ainda não parou Lewis Hamilton também não parou é o terceiro colocado neste momento da corrida 2.2 separando Bottas de Verstappen um segundo e meio quase separando Max Verstappen de Lewis Hamilton são os três primeiros colocados e vamos ver qual será a estratégia para este pelotão da frente será que vai dar troca de posições e estratégia em termos de pit stop vamos ver lá vem Walter e Bottas acelerando forte mandando a volta 1.18.814 1.18.814 a volta mais rápida de novo é dele de Walter e Bottas que está fazendo uma excelente corrida até aqui na próxima deve ir para o pit stop na próxima deve ir para a troca de pneus e voltar talvez com os pneus duros será que é essa? essa vai ser a estratégia também do time da Mercedes Juliane bom ele parando na volta 17.18 é mais garantido colocar os duros do que a única opção dele seria os macios seria muita corrida pela frente lembrando que ele está com o pneu médio e não pode repetir esse pneu vamos acompanhando qual vai ser a estratégia do time da Mercedes vamos ver se para agora ou não esses três a estratégia pode ser definida aí a corrida nessa parada nesse pit stop pode ser definido quem vai ser o vitorioso tem que dar tudo certo para a volta de botas se manter na primeira posição vamos estar acompanhando atentamente a briga lá no fundão também já tem a Alftauri brigando mais uma vez tentando de todas as formas ganhar posição mas o olho atento lá na frente para o pit stop do pelotão da frente entre botas Max Verstappen e Lewis Hamilton quanto isso o Kvyat e o Albon continuam brigando lá no fundão por posições diga Juliane volta mais rápida de botas 1.18 799 milésimos 1.18 799 milésimos a volta mais rápida de novo do botas que abre mais de 2 segundos e meio agora para Max Verstappen diga Juliane o grande perigo para a Mercedes é que a Red Bull pare antes com o Max Verstappen eles conseguem fazer o undercut Carlos Sais nos boxes nesse momento ele que é o quinto colocado entra para fazer o seu pit stop e aí vamos ver está entrando o Carlos Sais lá na frente ainda ninguém sinalizou para a pit ou talvez segurando um pouco mais para essa parada para colocar o pneu macio é um é um objetivo dessa turma lá da frente eles tem um carro muito estável e desgasta menos o pneu mas eles teriam que fazer muita volta ainda pela frente com 63 voltas previstas eles teriam que aguentar mais umas 20, 30 voltas com esse pneu médio na pista e quem estava lá no meio até por uma questão estratégica talvez mas já fez a parada do médio para colocar o pneu duro eu acho difícil que eles fiquem tanto tempo assim na pista acho que essa estratégia médio e duros já se desenha entra Max Verstappen dos boxes vai para a pit stop é entrando Max é a tentativa do undercut vamos ver exatamente tentando ser mais se antecipar ao pit stop vamos ver o trabalho do time da Red Bull que sempre foi a campeã em tremo de pit já trocando os pneus carro no chão vai voltando Max Verstappen para a pista vamos ver se vai dar certo ou não ele volta com os pneus duros para ir até o final da prova sem trocar de novo e agora está na mão dele e sem trânsito pela frente está na mão dele com esse pneu frio fazer o tempo acima do normal para tentar diminuir a diferença e quem sabe ganhar a posição do Valtteri Bottas se antecipou o time da Red Bull a corrida pode ser definida nessa manobra vamos acompanhar agora o time da Mercedes quanto tempo vai demorar a Mercedes também pode ter uma outra alternativa diga aí Hamilton a Mercedes não está se movimentando ainda não talvez com a estratégia de se manter na pista e voltar com o Macio depois também pode ser uma outra estratégia e agora vai Mercedes vamos ver se vem quem vem para os boxes vem Bottas ou vem Hamilton os dois estão ali Max Verstappi voltando a terceira Bottas entrando Valtteri Bottas vai o líder da prova para a troca de pneus Hamilton assume a ponta e crava um 18 477 presta atenção no Hamilton pista livre pela frente ele tem total liberdade com o ar limpo para andar o máximo que pode e aí a gente sabe como é que o Hamilton trabalha e Hamilton trabalhando meu amigo não é difícil ganhar a posição do Verstappen e também do Bottas vamos ver quanto tempo agora o Hamilton se mantém na pista com esse pneu e andando rápido como está Max Verstappen vai sinalizar para a gente já fez as duas parciais na volta após troca de pneus mais rápida que todo mundo Verstappen vem acelerando fortíssimo está indefinido Hamilton fala o Lewis vai ficar na pista um 18 477 Hamilton fica na pista vai para uma estratégia diferente a cabeça do Hamilton deve estar burbulhando deve estar burbulhando em termos de estratégia diga Fábio um pouquinho antes dessa parada do Bottas no último rádio o Hamilton foi taxativo não me parem não me parem vamos ver até quando dura esse não me parem Hamilton está apostando numa tacada diferente a estratégia levanta a Fórmula 1 em Imola neste momento é forte a expectativa para saber o que vai acontecer Hamilton está na liderança não fez a sua parada ainda Bottas é o segundo colocado voltou à frente do Max Verstappen no seu pit stop não deu certo a estratégia para o Max agora a tensão fica portanto focada no trabalho isolado e diferente de Lewis Hamilton que bancou o time está na pista ele está fazendo voltas rápidas Odinei agora há pouco a volta mais rápida da corrida mas continua num ritmo muito mais acelerado do que de quem vem atrás agora ele tem 24 segundos de vantagem sobre o Walter e Bottas por enquanto ainda não dá mas se ele abrir bastante ele está falando que ele não quer parar de repente pode até ser que consiga parar e voltar na frente Ico você que é bom de conta quanto tempo ele precisa abrir aí para tentar se manter numa posição mais à frente Ico vai ter que ganhar mais uns 3 2, 3 segundos ali para ter uma chance de uma vantagem marginal é uma tarefa difícil porque com pneus novos que vai se aquecendo agora o do Bottas e o do Verstappen mesmo sendo composto mais duro eles tendem a tirar e não perder tempo do Hamilton mas do Hamilton a gente já aprendeu a não duvidar da capacidade dele e ele está com a melhor volta da prova até aqui Odinei vamos acompanhando o trabalho de Lewis Hamilton que não quis parar não quis ir para os boxes mas não está tão forte assim agora os pneus já mais gastos um pouco vamos ver se a diferença dele aumenta ou diminui Valtteri Bottas vem e ele crava a volta mais rápida Hamilton 1,18,416 cravando a volta mais rápida Lewis Hamilton é o gênio da pista é Lewis Hamilton na pista olha a expectativa aberta será que ele assume a primeira posição ou não 1,18,416 cravando a volta mais rápida Lewis Hamilton ele vai para a volta de número 22 ainda não parou o time sinalizando lá que ainda não está na expectativa de receber Hamilton vai parar em que momento Hamilton qual é a diferença dele 24,4 para Valtteri Bottas que é o segundo colocado última volta Hamilton foi 4 décimos mais rápido do que Valtteri Bottas e aí Juliane Serrazoli já está em dúvida ou ainda tem a certeza que não vai dar bom a perda de pitch é muito grande olha o Bottas no rádio era tudo que faltava pressão na cabeça do Bottas tem danos no assoalho do carro do Valtteri Bottas é isso que o engenheiro dele está dizendo para ele e ele tem que manter uma diferença grande para o Lewis Hamilton o que aparece aqui toda vez que os carros param são 29 segundos de perda nos boxes precisaria descontar aí se tem alguma curva que eles conseguem fazer com maior velocidade por fora ou por dentro dos boxes às vezes dá um pouquinho menos do que isso olha só Hamilton 1,18,367 desculpa Ju 1,18,367 de novo a volta mais rápida de Lewis Hamilton ele está do jeito que gosta é o estilo campeão de Lewis Hamilton é o estilo eu quero vencer todas diga Ju ele precisa abrir um pouquinho mais precisa abrir uns 4 segundos acredito eu para conseguir parar e voltar na frente só destacando essa volta mais rápida a volta mais rápida de 2006 a última vez que a Fórmula 1 correu foi 1,24 ele está andando em 1,18 a pista é um pouco diferente tem que levar em consideração que é uma outra característica mas sem dúvida esses carros estão muito mais rápido do que daquela época e lá vem Hamilton de novo acelerando forte Verstappen conta aí o encheiro dizendo que ele está sendo seguros pelo Bottas que eles poderiam estar com um ritmo mais forte mas acho que o Max sabe disso muito bem né Exatamente e aí eu digo uma coisa será que a Mercedes não buzinou na orelha do Valtteri Bottas com essa história de assoalho para cá para lá que é para segurar o Verstappen e deixar o Hamilton abrir Ico Fórmula 1 a gente tem que pensar em tudo né Ico até naquilo que é meio proibido ah mas a Mercedes não tem porque proibido não pecado pecado mas a Mercedes o campeonato está decidido né tanto a favor do Hamilton como a favor da Mercedes como equipe eles tem que deixar volta mais rápida dele 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 um dezessete oitocentos e trinta é volta mais rápida em cima de volta mais rápida de Lewis Hamilton Ico está voando Dinei tirou meio segundo da volta anterior nessa volta apenas o recorde anterior dele do Hamilton nessa volta apenas está voando na pista de fato o Bottas perdeu algum pouquinho de performance e o Hamilton com o pneu gasto achou um ritmo incrível e deve estar se divertindo e está construindo uma possível vitória se continuar nesse ritmo mais umas cinco seis sete voltas aí a chance dele parar e voltar na frente da dupla Bottas e Verstappen é bem real Dinei está entendendo meu amigo porque é Lewis Hamilton está entendendo porque ele já está com noventa e duas vitórias está entendendo porque ele está no sétimo título mundial não é porque não tem concorrente é porque ele é Lewis Hamilton agora ele já está a vinte e seis segundos do Valtteri Bottas e o Verstappen Max Verstappen está reclamando do ritmo do Bottas é pois é a gente ouviu a pouco passa ele vai lá não tem problema nenhum a gente ouviu a equipe né Odinei falar para o Bottas você está com um probleminha aí no seu assoalho dá uma segurada e tal e o fato é que o ritmo que o Hamilton está impondo o Verstappen está quase um segundo mais lento está rodando quase um segundo mais lento do que o Hamilton lá na frente ou seja é Hammer Time mesmo o Hamilton fazendo uma volta mais rápida seguida da outra está do jeito que ele gosta é e o Bottas deve estar na ilusão seguinte vamos fazer o Hamilton chegar em segundo e passar o Verstappen e o Hamilton vai aceitar esse desafio e vai fazer o seguinte vai passar o Bottas também e aí depois fica o Bottas com o bico arrancando o bigode com pinça lá vem Hamilton o engenheiro falando para ele aumentar o ritmo ele falando não cara não dá mais do que isso não dá e já está se preparando o time da Mercedes para saber para receber Lewis Hamilton que já meteu 26 segundos e 4 décimos do Bottas já tem tempo para brigar por posição lá na frente 27.8 é a diferença de Verstappen para Hamilton Verstappen é o terceiro colocado Ico dá já para voltar em primeiro com 26.2 Ico é como a Ju colocou aí com uns 29 segundos não daria voltaria atrás então o Hamilton teria que aguentar um pouco na pista ele reclamou de tráfego o Hamilton deve estar pegando os primeiros retardatários isso deve custar um pouquinho o tempo de volta nele esta vez se ele tem vida nos pneus para esticar um pouco mais esse extinte para mais umas 5, 6 voltas a segunda posição do Verstappen me parece que leva parece que sim o engenheiro perguntando se dá para ele ir mais 10 voltas e ele está falando que consegue um pouco mais foi isso que ele disse I can definitely go longer foi eita o Hamilton ele quer brincar no parquinho de todo jeito está lá e quer se manter na pista a equipe ameaçou fazer pit com ele e ele está discutindo com o time dá para segurar mais 10 voltas ainda com esse pneu porque depois ele vem com macio e se ele vier com macio meu amigo pode pegar o binóculos para ver Hamilton na pista e aquele dianteiro direito que estava ruim na volta 12 você já ouviu falar em blefe Fabio França tomou aspirina passou a dor de cabeça sensacional Hamilton e olha o que ele faz 24.8 no primeiro setor da volta de número 26 está andando e voando baixo o Lewis Hamilton um show de pilotagem de Lewis Hamilton no grande prêmio em Imola vamos acompanhando até esquecemos dos outros vamos dar uma brecha aqui Hamilton é o primeiro Bottas é o segundo Verstappen é o terceiro Sérgio Pérez é o quarto Vettel está em quinto mas ainda não parou também Kimi Raikkonen é o sexto Latifi é o sétimo colocado sem pit stop Magnúncio o oitavo Ricardo é o nono e esse pessoal todo que não parou está se dando bem aqueles que largaram com os pneus médios andando bastante retardando o máximo possível pit stop deve estar dando o resultado mais favorável diga Ico até em cima disso o Pérez está quase abrindo uma vantagem suficiente para parar e voltar à frente do Ricardo que é o primeiro do pelotão intermediário que já fez a única parada prevista então o Pérez está realmente prestes a conquistar esse quarto lugar ele que largou em décimo primeiro com uma estratégia diferente de pneus o Ricardo largou com macio o Pérez com médio está fazendo valer essa estratégia o mexicano da equipe Racing Point Band News FM acelerando a velocidade do rádio sabe qual a concessionária que existe no Brasil desde a época das carruagens Cautabiano McLarty a única a mais de 95 anos no mercado de automóveis sensacional Ricardo e Magnucci brigando por posições lá no fundo Daniel Ricardo faz a ultrapassagem ganha a posição sobe para oitavo Magnucci fica na nona colocação lá na frente Hamilton é o primeiro colocado ele vem forte Bottas fez a melhor volta dele com tempo de 1.18.600 1.18.600 Leclerc briga por posições com Magnucci também Leclerc é o décimo colocado Carlos o Kevin Magnucci está na nona posição é mais um que vai para cima do Magnucci Magnucci virando água benta todo mundo quer passar lá atrás tem o Albon também que vem na briga Alex Albon também vai para cima dele Magnucci perde muito rendimento Albon não deu chance para ele lado a lado colocou curva para dentro favorecendo Magnucci defende parcialmente a posição mas vai receber outra vez a pressão e o ataque do Alex Albon Sérgio Pérez nos boxes entra Sérgio Pérez quarta colocada nos boxes ele vem para fazer a sua parada o seu pit stop vamos ver o referencial agora do Sérgio Pérez Vettel sobe para quarto lugar Sebastião Vettel está em quarto fazia tempo que o Vettel não andava no pelotão da frente mas ainda não parou Sebastião Vettel Sérgio Pérez já vai caindo para sétimo lugar pelotão intermediário que trocou o pit stop que já fez pit stop lá no fundo brigando por posições Magnussen vai para o pit entrou para a troca de pneus o Kevin Magnussen sem pneu estava ali se arrastando da pista olha a briga lá vem McLaren partindo para cima e tentando de todas as formas nós com Carlos Sainz brigando brigando mais do fundão e vai Sainz para a briga vai para a disputa Hamilton continua firme e forte na pista vai fechar a 29ª volta daqui a pouco na primeira posição com mais de 26 segundos para a volta de botas que é o segundo colocado diga Alessandra você chamou a atenção para o Kevin Magnussen que estava ali sendo ultrapassado por todo mundo virou pia de água benta e justamente a transmissão trouxe a informação 26 voltas com o pneu médio o mesmo pneu de Lewis Hamilton muito provavelmente querendo sinalizar que o pneu do Hamilton talvez já também esteja chegando no osso mas ele disse que aguenta um pouco mais e andar lá na frente com ar limpo talvez facilite mas é possível que o pneu do Hamilton também já comece a dar sinais Odinei já mas ele está fazendo a primeira parcial de novo mais forte com 24 738 mais rápida que todo mundo para fechar a 29ª volta olha aí Dino vai cravar a volta mais rápida se não for para os boxes vai cravar a volta mais rápida lá vem Lewis Hamilton vem forte vem forte vem forte Albon vai abandonando vamos acompanhar esta volta falando o Gasly também já vai abandonando lá o Esteban Ocon Esteban Ocon estacionou seu carro pode ser que esteja safety car vamos ver pode ser safety car porque realmente parou ali numa zona perigosa Hamilton um 17508 a volta mais rápida é dele abre 27.9 para Walter e Bottas já dá para voltar na primeira posição já dá talvez para voltar na primeira posição e talvez seja a hora de parar porque se tiver safety car pode complicar depois e agora ele tem tempo para parar e voltar em primeiro talvez 27 28 segundos de vantagem 28.1 de vantagem para Walter e Bottas que é o segundo colocado esse tempo já dá para voltar em primeiro Juliane ainda não dá para voltar em primeiro se tiver um safety car ele ganha a corrida vamos acompanhar quanto tempo precisa para voltar em primeiro ele precisa abrir quantos segundos 29 mais um segundinho vamos aí acompanhando Walter e Bottas vem pressionando forte vem ali faltando um segundo a mais aí para o Hamilton ter tempo ali realmente no limite para voltar na primeira posição Bandeira Amarela nos setores 2 e 3 por enquanto fala Bottas nossa conta está certa aí Odinei um segundo safety car virtual Hamilton vai ganhar essa corrida safety car virtual na pista lá vem Hamilton para a troca de pneus agora lá vem Lewis Hamilton para a troca de pneus extraordinário trabalho de Lewis Hamilton aproveitando todos os momentos especiais da corrida entra Hamilton vai para a troca de pneus com safety car virtual todo mundo tirando o pé ele vai voltar na primeira posição porque ele já meteu 34 segundos em cima do Bottas vai subir na primeira posição Lewis Hamilton os pneus saindo ali do freio fumaça já vai voltando e com o pneu branco que é para não ter dúvida que é para ir até o fim da prova mais um show de estratégia um show de pilotagem um show de conhecimento um show de talento de Lewis Hamilton na pista e aí por que está fazendo a história da Fórmula 1 é por esses detalhes todos a corrida não está fácil para ele não a corrida estava é muito difícil mas é Lewis Hamilton na pista fez o pit stop e voltou na primeira posição inacreditável esse cara Alessandra automobilismo é esporte de equipe Odinei ele fez o que tinha que fazer na pista ele estava fazendo aquela sequência quase interminável ali de voltas rápidas praticamente toda passagem do Hamilton era um show era um purple rain como chama todos os circuitos todos os setores da pista em roxo ele fez a vantagem que precisava claro acabou sendo beneficiado por esse safety car virtual mas quando precisou fez o que precisava fez o que deveria fazer na pista e a estratégia perfeita automobilismo é esporte de equipe Odinei ele constrói a sorte ele constrói ele está sempre alerta e na espreita para aproveitar a falha do adversário para aproveitar o momento oportuno ele enxerga a corrida ele enxerga o adversário ele tem a sensibilidade e o feeling ele faz o que gosta Ico eu falei Odinei no início da transmissão o Hamilton vai bater o recorde de encontrar maneiras de superar o Bottas numa corrida foi assim em Portugal ele deixou o Bottas passar na primeira volta estava sem aderência no carro falou eu vou entender como funciona esse pneu depois eu vou lá ataco passo e ganho foi o que fez e aqui caiu para terceiro na largada entendeu que tinha que inverter a estratégia em relação ao Bottas o Bottas parou cedo se defendeu do Verstappen no undercut ali mas o Hamilton falou eu vou ficar na pista vou abrir a diferença que eu tenho que abrir e conseguir essa vantagem claro que o safety car virtual ajudou mas ele estava quase com esses 29 segundos que a gente já destacava iria possivelmente conseguir essa vantagem e mesmo sem o safety car virtual teria conseguido a posição do Bottas agora está aí partindo para mais uma vitória o Hamilton claro tem muita corrida pela frente mas a guerra estratégica ele já venceu agora é a pilotagem até o final a diferença de 4.2 Hamilton na liderança 32 voltas não concluídas Lewis Hamilton é o primeiro colocado Bottas o segundo e Magnúcio o terceiro vamos gravar o podcast vamos embora eu quero saber o que o Raikkonen está fazendo em quinto que corrida do Kimi Raikkonen não parou ainda é mas tudo bem né mas pô a quinta posição ali pelo Kimi Raikkonen é verdade então deixa quieto deixa quieto vamos voltar voltou não falei nada é mas nessa nessa história de não parou ainda quem acabou se dando muito bem foi justamente o Sérgio Pérez a Ju trouxe essa informação de que ele provavelmente estenderia né a entrada dele no pit stop pra fazer o pit stop e acabou se dando bem a gente falava algumas voltas atrás que a gente tinha Daniel Ricardo e Charles Leclerc brigando pela quarta posição na parada do box na estratégia o Sérgio Pérez foi lá e abiscoitou essa posição dos dois tá abiscoitado portanto eu fico aqui imaginando meu Deus do céu debaixo daquele capacete lá fervendo lembrando das coisas e tal o que será que tá passando na cabecinha de Walter e Bottas Juliane Serasoli com bigodão e tudo eu tô pensando aqui se foi uma estratégia da Mercedes falar pro Bottas segura o ritmo pra 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 ver se desfazer não pra beneficiar o Hamilton mas pra Mercedes fazer a dobradinha então agora o Hamilton precisa tirar o pé pra dar vitória pro Bottas não é verdade? é possível que isso tenha acontecido lembrando eles vão conquistar o campeonato de construtores aqui em Imola e eu tenho certeza que eles gostariam de fazer isso com uma dobradinha e fizeram tudo possível pra ter uma dobradinha vamos ver quem chega em primeiro aí nessa dobradinha da Mercedes você tá colocando uma pimenta um tanto quanto ardida na questão Juliane Serasoli nada daquilo que você tomou no café da manhã justifica isso não é verdade a Mercedes gosta do que? de dobradinha de domínio total o Toto Wolff ele sempre fala isso né? quando tem um resultado que é um em primeiro e outro em terceiro falar não foi o melhor resultado que a gente poderia ter vai ser uma corrida histórica pra ele sete títulos seguidos algo que nunca foi conquistado na Fórmula 1 provavelmente nunca alguém vai conquistar por que não tentar o máximo possível pra fazer uma dobradinha faz todo sentido eu acho não sim faz todo sentido mas é Hamilton na pista e o Bottas não tem acordo com Hamilton tem vitória pra Hamilton então eu quero entender um pouco mais essa questão que tá sendo colocada porque é difícil talvez a única coisa que justifique na minha cabeça Bottas vamos fazer o Hamilton ganhar a posição do Verstappen que tava em segundo e o Hamilton falou boa ideia vai lá e ganha dos dois aconteceu e tá tudo certo ou seja o escorpião no bolso de vencedor tá lá e o Bottas depois vai reclamar na reunião a portas fechadas então é só essa questão e o bobo do Bottas se fez o acordo pois é tem uma questão que também talvez a gente tenha que considerar que exista mesmo algum problema no carro do Bottas porque o Hamilton já passou o Hamilton tá na frente ele conseguiu ganhar a posição e o Bottas não tá conseguindo abrir em relação ao Max Verstappen quase sempre o Verstappen tá ficando aí a menos de um segundo do Valtteri Bottas então pode ser né que esse jogo de cena não seja só jogo de cena talvez tivesse realmente uma cautela da equipe pra segurar o Valtteri Bottas muito bem meus amigos eles estão indo pra trigésima quinta volta com velocidade máxima não tem mais safety car neste momento o Bottas está 5.9 atrás do Hamilton Verstappen é o terceiro colocado a menos de um segundo do Bottas Verstappen vai querer a segunda posição Bottas realmente tá com um problema e você fica aí levantando a bola levantando hipóteses maldosas Juliane Serrazoli contra o time da Mercedes que eu tô aqui de olho tô de olho em você tô te estudando vou levantar o que que você tomou nesse café da manhã Juliane Serrazoli café triplo dá nisso não é maldoso não eu sei que eles gostam de ganhar com dobradinha dando volta em todo mundo então por que não né Latifi foi pros boxes é a informação de momento e já tá em décimo terceiro daqui a pouco o Kimi também vai pra alegrar aqui o Fábio França vamos acompanhando o Lewis Hamilton em primeiro o Valtteri Bottas em segundo Max Verstappen tá na terceira posição a menos de um segundo quero ver o ataque agora do Vestappen pra cima do Bottas Ico acho que o emocional não conta pra ninguém Ico fica entre nós aqui o emocional do Bottas foi lá pra Finlândia agora acho que a sorte dele é essa que ele é finlandês eles não são muito emotivos né senão ele já estaria ali em lágrimas dentro do cockpit correr contra o Hamilton é uma dureza sim é uma dureza mesmo tanto que pro Nico Rosberg superar o Hamilton no campeonato o esgotamento mental foi tão grande que o Rosberg largou a Fórmula 1 depois de um título mundial é algo que eu acompanhei de perto e que eu lembrava dessa briga Hamilton-Rosberg dessa crescente frustração do Rosberg ele tirou forças pra ganhar aquele campeonato sabe-se lá de onde foi realmente uma bela vitória falou que o motor tá cortando um pouco lembrando que ele teve um problema de motor durante a classificação Max Verstappen é Max Verstappen Alessandra Alves a pergunta que não quer calar se você não conhecesse Max Verstappen apenas tivesse um contato por áudio com ele na voz que ele tem você manteria e seguiria na conversa ou não? olha eu acho que não viu Odinei porque os pilotos em geral tem uma voz a maioria dos pilotos não tem uma voz muito agradável dentro daquele capacete também tem um negócio de onde eles colocam o microfone se é dentro da balaclava ou fora da balaclava mas o Max Verstappen além de tudo ele tem uma voz meio de louco né? pra falar a verdade exatamente uma voz um tanto quanto estranha Alô Bala Jair Bala na audiência aqui da Pande News FM acompanhando a Fórmula 1 estamos caminhando pra 37ª volta Fábio França depois de todo esse pega como é que tá olha só o Verstappen olha o Verstappen chegando olha o Verstappen tentando passar o Valtteri Bottas na briga pela 2ª posição 3 décimos lá vem ele vai pra cima vai pra cima Max Verstappen Valtteri Bottas tenta segurar tenta defender a 2ª posição Hamilton já abriu 8 segundos pra cima no Valtteri Bottas lá vem portanto Max Verstappen ele vai tentar brigar pela 2ª posição numa pista que não dá pra ultrapassar quase a pista é estreita mas ali é Max Verstappen que vai tentar dar o bote daqui a pouco Fábio França como é que tá aí o nosso torcedor o nosso ouvinte é o pessoal já cantando claro vitória do Lewis Hamilton né é provável que isso realmente aconteça sobretudo agora com essa diferença aberta o Anderson Barreto tá com a gente o Drácula Sérgio Magalhães e o Edu César sempre ligado em Porto Alegre Edney muito obrigado grande audiência lá em Porto Alegre também aqui pela Band News FM e o Valtteri Bottas tá pressionado será que é o problema na tábua de baixo será que é o problema no asfalho do carro vamos ouvir fala Bottas o engenheiro do Bottas falando pra ele que tem um dano no asfalho do carro dele desde a volta 2 e que é bastante significativo e ele perguntou mas o que que aconteceu que nem ele percebeu o que aconteceu com o asfalho do carro dele e o engenheiro disse que ele acha que ele passou por cima de um pedaço de algum carro provavelmente na curva 7 provavelmente foi justamente o pedaço do carro do carro do Landström que a gente comentou que tava no cantinho da pista provavelmente ele passou por cima daquilo situação complicada portanto pra Valtteri Bottas que saiu na hora errada da pista e achou que não deveria estragando o asfalho do carro e aí vem Max Verstappen pra cima dele a pista é de difícil ponto de ultrapassagem isso pode dificultar a vida do Max Verstappen mas que tá muito mais rápido do que o Valtteri Bottas Lewis Hamilton já conseguiu abrir 9 segundos de vantagem pra Valtteri Bottas é sempre ele Luiz Fernando Ramos Ico sempre ele um ritmo de prova incrível quando ele viu a chance de ficar na pista e tentar abrir a coisa foi funcionando claro que esse dano no carro do Bottas tirou um pouco de tempo de volta do Vinandês mas o carro tá bom o suficiente pra se defender do Verstappen ou seja o Hamilton também tira tempo do carro quando precisa e conseguiu essa vantagem definitiva curioso pra saber no que vai dar a corrida do Sebastian Vettel que tá tendo final de semana muito ruim mas tá conseguindo estender muito esse primeiro instinto ele ainda não parou tá em quarto lugar deve cair lá pra trás mas quem sabe ele briga aí por uma posição até com o Leclerc e o Vettel nesse ano chegar na frente do Leclerc é quase uma coisa impossível de acontecer não é fácil realmente fica difícil a situação o Vettel que daqui a pouco deve ir pro pit stop e tá mais difícil ainda a vida pra Max Verstappen conseguir passar o volta de Bottas mesmo estando mais rápido mais veloz a pista não ajuda em nada Alessandra é Odinei essa pista são 12 curvas pra esquerda 9 pra direita e a gente viu desde o treino livre anti-horário pois é mas essa dificuldade então quer dizer além de ser estreita também tem a questão de que ela é rápida também Odinei porque a gente viu já desde o primeiro treino livre que a Red Bull ela tinha uma excelente abordagem dessas curvas todas mas perde perde muito em rendimento nas retas que a gente tem nesse circuito então apesar do dano no assoalho do carro do Valtteri Bottas a gente vê que a Mercedes ainda é mais carro mas Odinei o fato de a Mercedes ser mais carro eu acho que não quer dizer que o Verstappen não é mais piloto do que o Bottas também então ainda vou acreditar nessa possível ultrapassagem exatamente e a cultura inútil aqui o Ico cultura inútil inútil me diga uma coisa Ico se a pista é anti-horária começou às 9h10 a corrida acaba às 8h10 da manhã é isso? na verdade não Odinei a pista anti-horária só machuca o pescoço dos pilotos porque eles estão acostumados a virar só para um lado e o outro que dói vamos lá entrando o Sebastian Vettel nos boxes fazendo o pitstone horrível o que aconteceu com o carro do Valtteri Bottas do Sebastian Vettel tudo acontece é impressionante aí é uma briga forte eu acho que mesmo que não aconteça eles provocam o acontecimento Juliano Serrazoli bom, fica difícil defender a Ferrari foram 13 segundos perdidos no pitstop 13 segundos parados para o Sebastian Vettel eu acho que alguém está provocando o outro para ter ali uma quebra de contrato aquele que estourar a cabeça o outro quebra o contrato vai lá ah, aqui na cláusula 22 parágrafo do seu que diz se fizesse isso eu posso quebrar o contrato eles estão nessa briga tentando é provocação para ver se o outro comete o equívoco do contrato só pode ser isso Juliane mas só falta um mês de contrato e o Beto já deixou bem claro que vai aguentar até o final tem gente com uma outra teoria Odinei de que a Ferrari está tentando chegar o mais para trás possível nesse campeonato sabendo que está bem longe de brigar por qualquer coisa porque a partir do ano que vem começa a valer uma regra que quanto mais para trás do campeonato você ficar mais tempo de túnel de vento você tem então na verdade é uma estratégia para 2022 mas eu não sei muito se eu concordo com essa tática tão maluca sabe o que parece isso? o que parece isso? quando a pessoa está com um carro velho e ela sabe que se ela for tentar vender no mercado ela não vai conseguir então ela já começa a deixar o carro estacionado em lugar de alta periculosidade para receber o seguro não parece aquelas táticas? olha o Verstappen está perguntando alguma coisa da saída da curva 15 e ele falando que é o pior de todos os tempos o motor está no pior de todos os tempos eu não consegui ouvir exatamente qual é o substantivo no modo 8 e está tentando arrumar uma brecha para ver se o motor dá mais potência para ele ultrapassar o Bottas me parece viu Juliane? e ele falando que é o pior possível que ele poderia utilizar está uma grande briga para saber o que acontece com o motor da Red Bull para 2022 eles que sabem que a Honda vai sair estão tentando ficar com o motor Honda mas congelar o desenvolvimento a Ferrari e a Renault já falaram que não quero saber dessa história eles vão precisar de um plano B sabendo que a Renault não quer voltar a fornecer para eles a Ferrari nem pensar a Mercedes já tem cliente demais então eles estão aí em uma situação bastante complicada para saber o que vai acontecer em 2022 e eles foram simpáticos com a Renault na saída estão ali a Renault está louca para conversar com eles eles acharam que a Honda ia ficar com eles para sempre e deu no que deu mas ele está chegando agora em Odinei está chegando vai chegando e vem lá Max Verstappen no primeiro setor mais rápido de novo já está nove décimos atrás do Valtteri Bottas e vem para tentar brigar pela posição de número dois Max Verstappen tentando atacar o Bottas porque o Hamilton meu amigo o Hamilton já meteu onze segundos e quatro décimos doze ponto oito agora e aí Bottas errando lá vem Verstappen vai para a briga Bottas está na pressão Bottas está na pressão do Hamilton na pressão do Verstappen na pressão da equipe está na pressão de todo mundo acho que até a mulher dele está ligando para ele hoje vamos acompanhar aí e lá vem Max Verstappen embutiu ganhou colocou por fora vai para cima Max Verstappen ganha a posição quem diz que não passa nessa pista Max Verstappen arrancando aplausos do time na garagem Max Verstappen é o segundo colocado Bottas cai para terceiro Bottas cai para terceiro Hamilton é o primeiro Verstappen é o segundo Bottas é o terceiro e quem diz que esses carros não precisam de piloto o braço é tudo da Fórmula 1 Fábio França pois é uma bela ultrapassagem do Verstappen claro que ele contou com o errinho do Bottas e eu disse domingo não é o dia do Bottas que coisa se corrida fosse de sábado por exemplo mas não é quem sabe a África do Sul fazia corrida no sábado tanto é que no sábado ele fez a pole então corrida de quarta-feira à noite fala Verstappen Verstappen elogiando a sua própria manobra que foi muito boa foi sensacional para essa pista travada sem condições ele não passou ele passou o Mercedes ele passou um carro da Mercedes não foi qualquer coisa não e Max Verstappen é o segundo colocado parabéns Max Verstappen você proporcionou a ultrapassagem impossível no circuito de Imola hoje Hamilton agora está a 13.5 do Max Verstappen já teve informação sabe o que ele está fazendo mandando a bota acelerando forte Nils Hamilton primeira parcial já vai cravando e tem gente se preparando para a troca de pneus do time da Mercedes o que está acontecendo aí Juliane Serazzoli é ninguém deve vir preparada a não ser que seja o Valtteri Bottas para colocar pneu macio e tentar pelo menos a voltinha mais rápida da corrida e para ver se dá para ajeitar a asa daqui e dali dá um ajuste e voltar depois com os pneus macios diga Alessandra ele está com o terceiro lugar garantido porque atrás dele o Kimi Raikkonen está 46 segundos mas não parou ainda e o Sérgio Pérez que esse sim está na quinta posição mas é uma posição real também 47 segundos então eu acho que realmente o Bottas já está naquela condição de pelo menos tentar buscar esse ponto extra pela melhor volta Band News FM acelerando na velocidade do rádio tem novidade no ABC chegou Áurea Patriani pertinho do bairro Jardim em Santo André o mais novo lançamento da construtora Patriani 45 voltas se dão concluídas daqui a pouquinho de um total de 63 voltas Hamilton em primeiro segunda posição para Max Verstappen a diferença entre os dois já é de 13 segundos 120 cerca 13 segundos e 52 milésimos e lá vem Valtteri Bottas um pouco mais atrás será que vai para os boxes ou não? Max Verstappen já tenta diminuir a diferença para Hamilton a verdade é que daqui para frente começa a diferença Ico Hamilton pode administrar do jeito que quiser o final de corrida ah sim tem uma vantagem segura tem um carro que está funcionando bem está respondendo bem e o Verstappen pode até com pista livre começar a tentar ameaçar mas o Hamilton está naquela quando ele chegar perto eu posso responder e mostrar que eu tenho equipamento e que não adianta ele sonhar com a vitória que eu estou com a corrida muito segura por aqui mas o Verstappen conseguiu já algo que há muitas corridas não conseguia dividir as Mercedes um segundo lugar para um carro da Red Bull nesse ano já é praticamente uma vitória e uma única vitória o Verstappen já conseguiu nessa temporada então vai aí um segundo lugar para ele é um bom resultado Band News FM acelerando na velocidade do rádio é o Magnus lá no fundão Juliane o Kimi Akron com 41 anos ele tinha uma cláusula que ele podia falar que ele quer ficar independentemente se a equipe quer ficar com ele ou não ativou essa cláusula vai ficar no ano que vem ao lado do Antonio Giovinazzi então são duas vagas a menos no grid a gente não sabe exatamente como a gente estava falando antes né o Dinei o Lewis Hamilton não está oficialmente garantido no ano que vem pode ser que tenha uma vaga na Red Bull o Alex Albon pode ser que fique pode ser que não se ele não ficar está entre o Pérez e o Huckenberg Pérez está de olho numa vaga da Williams que em teoria não existe mas se eles precisarem de um dinheirinho pode ser que sobre aí para o George Russell mas vaga mesmo a gente sabe que tem duas vagas na Haas provavelmente vem mais um filho de bilionário aí o filho do Mazepin que está correndo na Fórmula 2 provavelmente até para comprar a equipe Haas ao lado dele Mick Schumacher a Ferrari está tentando colocar o Mick Schumacher lá na Haas também e o que mais que a gente tem de vaga a última vaga na Alfa Tauri só o Pierre Gasly foi confirmado provavelmente o japonês Tsunoda vai ser confirmado na Alfa Tauri estão esperando ele fazer o teste de jovens pilotos no final do ano e também ele conseguir a super licença ele precisa ser pelo menos quinto colocado na Fórmula 2 nesse ano e as últimas corridas da Fórmula 2 são só no Bahrein em Abu Dhabi não é em Bahrein em Abu Dhabi é só no Bahrein mesmo são duas corridas dois finais de semana de corrida da Fórmula 2 para a gente saber quem tem super licença e quem vai subir para a Fórmula 1 no ano que vem como é que é o nome do ricaço aí que está chegando na Fórmula 1 Mazepin 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 ou seja Alessandra o papai falou meu filho quer o que de Natal um tênis ou uma equipe de Fórmula 1 eu quero a mesma coisa que o Lance Stroll ganhou e aí ele pediu uma equipe de Fórmula 1 ô Edney eu peguei só o cabichinho daquele rádio do Magnussen perdi o contexto mas ele disse que está com uma enorme dor de cabeça dor de cabeça forte mas é correr com dor de cabeça olha ele de novo nossa ele parece é foi isso mesmo ele parece que não está nada bem mesmo o engenheiro fala mas você quer parar você quer continuar e ele falou que quer continuar lembrando que dor de cabeça é um dos sintomas de covid eu acho que em tempos de covid é melhor ele voltar para o box eu achei que tivesse algum contexto mas não era dor de cabeça mesmo é melhor ele ir embora do autódromo mas tem a possibilidade do circuito ser anti-horário também vai saber uma dor no pescoço ali pode ocasionar uma dor de cabeça também enfim sim são várias as possibilidades e as alternativas para a dor de cabeça do Magnussen que está na última posição deveria parar né última posição sem condição nenhuma já estamos caminhando para a volta 48 de um número de 63 voltas já perdeu emprego já perdeu o emprego Hamilton 1,17278 15 voltas para acabar a corrida e ele de vez em quando dá uma acordada na gente com volta mais rápida em cima de volta mais rápida é Lewis Hamilton galera Band News FM acelerando na velocidade no rádio Band News sabe qual a concessionária que existe no Brasil desde a época da época das carruagens Carl Tabiano McLarty a única a mais de 95 anos no mercado de automóveis Fala Alessandra está com vontade de contar o que para a gente Ah Odinei estou com vontade de contar que o Valtteri Bottas está a quase 8 segundos do Max Verstappen a sonhada dobradinha da Mercedes para comemorar o título do Mundial de Construtores não deve acontecer mesmo Odinei só que o Hamilton ele está a quase 14 segundos de vantagem do Max Verstappen e ele lá na frente meio sem ter o que fazer pensou ah deixa eu fazer mais uma volta mais rápida né e a gente está vendo mais um show de pilotagem do Lewis Hamilton normalmente o site da Fórmula 1 toda corrida faz aquela eleição piloto do dia você não me perguntou mas se eu fosse votar votaria no Lewis Hamilton ainda bem que eu não te perguntei né é mas eu respondo mesmo assim porque eu já adianto os seus pensamentos Odinei muito bem está à frente do tempo Kimi Raikkonen portanto fez o seu pit stop e voltou agora na décima segunda posição faltam duas posições agora Fabio França você que é fã do Kimi para ele entrar na zona de pontuação verdade ele tem o Russell na frente dele mas eu também sou fã do Russell viu eu fico com o Russell nessa você escolhe o Russell é então tá bom está escolhido muito boa escolha você fez Fabio França você sempre escolhendo bem Hamilton é o primeiro colocado Verstappen é o segundo Bottas é o terceiro Sérgio Pérez aparece na quarta colocação Daniel Ricciardo é o quinto Leclerc é o sexto Albon é o sétimo Daniel Kvyat é o oitavo Carlos Sainz é o nono e Lamp Norris ocupando a décima posição deixa eu ver se tem alguém atacando alguém aí o Carlos Sainz tá um segundinho do Kvyat na briga pela oitava posição depois mais pra frente não tem ninguém assim tão forte o Leclerc tá 1.3 de distância do Daniel Ricciardo e a briga pode ser pela quinta colocação mais pra frente meu amigo ninguém ataca ninguém as diferenças são muito grandes Hamilton tá mais de 13 segundos à frente do Verstappen o Verstappen tá mais de 8 quase 9 segundos à frente do Bottas depois tem o Sérgio Pérez a 31 segundos do Valtteri Bottas e o Bottas ainda não parou pra colocar o pneu macio e fazer a volta mais rápida da prova deve acontecer daqui a pouco isso não deve não Ju? sim até porque vai ajudar ele com o equilíbrio do carro com esse problema que ele tem no assoalho quanto mais aderência vier dos pneus melhor pra ele segurar o carro lembrando que as duas erradas que ele deu que permitiram o Max Verstappen passá-lo foram justamente depois que ele colocou o pneu duro né exatamente ficou mais difícil a situação pra ele diga aí Ico e tem que parar rápido porque o Pérez atrás dele tá tirando a diferença tá mais rápido que ele na pista e a diferença é de 30 segundos e a parada no box é 29 segundos então se ele demorar pra parar ele já não vai poder ter esse pit stop extra à vontade é Verstappen o pneu explodiu o segundo colocado Max Verstappen com o pneu o traseiro direito explodiu ele foi pra caixa de brito e vai ter safety car vamos ver fala Verstappen disse que algo quebrou no carro demorando o safety car hein quebrou no carro setor 1 e 2 com bandeira amarela vai ter que ter safety car a zona ali é muito perigosa impossível é safety car é safety car na pista daqui a pouco Max Verstappen com grande trabalho os pneus acabou explodindo alguma coisa quebrou a suspensão foi pro espaço traseira e o Max Verstappen sai frustrado do carro com toda a razão porque tava fazendo um excelente trabalho vamos ver se tem recuperação de imagem no monitor o safety car já está na pista já está na pista à frente de Lewis Hamilton Fala Hamilton Botas nos boxes entra a volta de botas pra troca de pneus com o safety car vamos ver se vai realmente conseguir um bom trabalho aí o time da Mercedes que pneu que ele vai voltar pneu macio pneu vermelhinho pra volta de botas com o safety car volta outra vez a briga será que o volta de botas com esse pneu vai complicar a vida do Lewis Hamilton eles vão ficar ali bem próximos Hamilton com os pneus duros gastos e botas com o pneu macio mais rápido novos Sérgio Pérez dos boxes entrou Sérgio Pérez pra troca de pneus também com o safety car e entra na brincadeira entra na brincadeira pra brigar pelo pódio Daniel Ricardo é o quarto colocado estourou o pneu é, não dá pra saber se alguma coisa quebrou pra estourar o pneu que a gente só tem a câmera da frente e não a câmera de trás o pneu traseiro que estourou mas o Hamilton pelo que eu entendi ele falou que ele tinha acabado de passar na entrada dos boxes quando saiu o safety car ele foi chamar ele vai parar agora acredito eu que ele vai parar agora mas essa que era a discussão no rádio e aí os engenheiros desesperados falando delta delta que é o tempo limite que ele precisa diminuir o ritmo mesmo não estando atrás do safety car e ele tava muito rápido e tava os engenheiros desesperados delta delta pra ele abaixar o ritmo dele muito bem agora tá atrás e a situação se inverteu meu amigo arrumou o assunto pro final da corrida temos de novo aqui uma nova estratégia entrando o Hamilton pra fazer a sua parada e ele deve voltar ainda a frente vamos ver o trabalho que dá aqui Viat parou Carlos Sais parou todo mundo aproveitando o safety car Hamilton entra faz o pit stop entra também o carro da Ferrari vamos acompanhando o Leclerc também trocou os pneus vai voltando Hamilton pra pista que pneu colocou o Hamilton vermelhinho colocou o vermelhinho também vai voltando pra pista é o único pneu que ele tem é o que ele tem e volta em condições de igualdade agora com Valtteri Bottas a corrida ganha um pouco de ânimo e vamos ver aí alguma coisa improvisada pode mexer um pouco nessa questão da corrida ele volta à frente do Valtteri Bottas ali na troca de pneus não pode trocar as posições vamos acompanhando porque o safety car tá na pista lá vem safety car ainda vamos ver quanto tempo vai demorar pra sair o carro do Max Verstappen que lamentávelmente explodiu o pneu diga diga Juliane vai demorar esse safety car porque todos os pilotos que levaram a volta precisam recuperar os engenheiros continuavam pedindo pro Hamilton diminuir o ritmo dele e ele super tranquilo né falando calma cara tô aqui tô controlando tudo exatamente até todo mundo o problema não vai ser a saída a tirada do carro do Max Verstappen a questão que vai demorar um pouco mais é até alinhar todo mundo outra vez atrás do safety car Juliane é porque todo mundo precisa recuperar uma volta e é uma coisa que na regra eles não precisam esperar eles precisam esperar todo mundo tá na mesma volta mas o Michael Masi opa tem um carro aí que ficou pelo caminho Russell é o George Russell vamos observar bateu hein bateu o George Russell será que tava com algum problema aí com o safety car na pista e olha só ele fez um estrago ali jogou lixo pra pista de todo lado vamos ver se tem agora que vai demorar mesmo vamos ver o que é que tem na recuperação George Russell não sabe andar devagar só sabe andar rápido o menino gosta de velocidade o que pode ter acontecido com o carro de George Russell pode ter tido um problema no carro vamos observar aí pra ver tá tirando o volante George Russell mais um que abandona e aí vai demorar ainda mais o safety car vamos ver na recuperação de imagem e olha só sozinho muito estranho mas que esquisito hein muito estranho a saída do George Russell acelerou demais com o pneu ainda frio né ele tava ali liderando ele deu uma diminuída e foi dar uma acelerada pra aquecer o pneu e perdeu foi ali um pouco de inexperiência e obviamente um erro do piloto foi barbeiragem mesmo né chequei o Russell e olha aí George Russell ixi acelera mais do que deve e perde o controle do carro a traseira é um erro pra ficar em casa chorando uma semana se lamentando profundamente já sai do carro e olha que ele não tá garantido no ano que vem né o Dinei que eu tava falando antes ele tem o contrato esse erro dele apaga tudo que ele já fez não tenho certeza que não mas a equipe pode pensar bom se o cara for ainda destruir os carros também melhor a gente pegar o dinheirinho do Pérez é o Dinei nessa semana o George Russell ou ele já tá sabendo isso e tá na pressão pois é quando o Sérgio Pérez ficou né com a bagaça e procurando uma vaga e todo mundo tá falando pô de repente ele leva esse dinheiro pra Williams todo mundo já falou George Russell tá ameaçado e aí ele falou que não que ele não tá ameaçado que ele tá tranquilo tanto que ele até postou uma foto dele sentado largadão o Lance Stroll atropelou o mecânico olha só o Lance Stroll atropelou o cara do macaco na frente ele chegou não parou no momento certo demorou a freada e ele foi pra cima do mecânico o cara foi rolando no chão voltou o segundo macaco que tava ali já de stand-by pra poder levantar o carro dele vamos ver se tá tudo bem vai sendo retirado carregado quase o mecânico se eu sou mecânico eu vou pra delegacia e faço um B.O. mas quem paga o seguro saúde do mecânico é o Lance Stroll também então nesse caso a coisa tá resolvida é o dono da equipe mas no caso do Russell que eu queria destacar Aldinei ele tava antes do acidente em décimo lugar era o primeiro ponto da Williams ele tá se lamentando muito era o primeiro ponto da Williams no ano ele jogou fora ele tá sentado agora meu amigo na grama encostado numa grade de capacete socando a sua perna fazendo não com a cabeça ele tá realmente sendo penalizado pelo erro que cometeu um erro grande e o fiscal de pista indo lá falando você tá bem você tá bem ele sai daqui sai daqui me lembrou o Micah Hacklin acho que foi em 98 em Monza que agachou e chorou né é ele não tá chorando que a gente não consegue ver mas lembrou muito a cena do Micah Hacklin ele tá revolto porque o momento dele é muito delicado esses caras tem uma pressão acima da média é até um crime que essa molecada tem essa pressão tão forte a vaga dele tá insegura pois é cometeu um erro nesse momento e se ele não faz um bom trabalho também se ele não leva o carro ao limite é sempre na pressão o tempo todo o tempo todo né Odinei a gente viu o George Russell com essa posição ameaçada o Toto Wolff ele é um piloto apoiado pela Mercedes ele é da escola da Mercedes e o Toto Wolff falou olha nesse caso da Williams não tem o que a gente possa fazer o Valtteri Bottas tem contrato pro ano que vem então lugar garantido garantido o George Russell não tem Odinei aproveitando rapidinho pra mandar um grande abraço pra um ouvinte nosso que mandou uma mensagem aqui Maurílio Martins que é diretor de cinema diretor de No Coração do Mundo um filme excelente então já fica o abraço pra ele como chama o filme? No Coração do Mundo tá nas plataformas filme brasileiro de excelente qualidade e ele adora a Fórmula 1 e tá sempre na nossa escuta mandou uma mensagem ganha beijo também grande abraço grande abraço e parabéns pelo seu trabalho Safety Car esperando os retardatários passarem pra poder alinhar todo mundo todo mundo tem que recuperar a volta perdida Sebastian Vettel já tinha uma volta atrás e eu tô aqui com a cena do Russell tô com dózinha do Russell viu, Juliane? O Russell que ele nunca conseguiu um ponto na carreira e sempre quando ele tá perto de um ponto alguma coisa acontece com ele geralmente não é culpa dele dessa vez na São João foi não o pessoal tá falando aqui e é verdade né o Kimi Raikkonen esperou umas 50 48 voltas até sair o Safety Car o Safety Car saiu logo depois que ele parou que azar que teve o Kimi Raikkonen que iria pontuar com o Malfa Romeu pontuar bem né ele tá em décimo vai pontuar mas ele iria pontuar muito bem com o Malfa Romeu hoje mas hoje não e a gente pode observar que o piloto do Safety Car que é um veterano que tá aí há muito tempo um cara muito competente mas quando tem um Hamilton atrás dele ele olha mais no retrovisor do que pra frente porque ele sabe que a pressão do Hamilton é tão grande que esses carros de Fórmula 1 não podem andar em baixa velocidade por muito tempo porque dá um sobreaquecimento e o Hamilton fica sempre enchendo a paciência dele pra acelerar mais então ele sabe o trabalho que dá o Hamilton atrás dele o cara fica mais no retrovisor daqui a pouco pode errar também e ir pra Brita você queria estar no lugar dele Odinei olhando pra trás e ver o maior vencedor da história da Fórmula 1 olha não tá muito confortável não Odinei e os nossos ouvintes aqui ajudando a gente aqui na transmissão aquela cena do Hackney chorando né depois de ter errado foi em Monza 99 ano em que ele foi campeão também bicampeão Mika Hackney 98, 99 pela McLaren exatamente me ajuda aí Juliane muito tempo ainda tá faltando pra o alinhamento completo e a saída do Safety Car não? agora eles vão esperar os carros que os carros já passaram agora eles vão esperar eles chegarem lá no fundo pelotão que eu tô observando aqui e até pedi ajuda pros nossos ouvintes o que será que aconteceu com o Pérez que o Pérez aparece em sexto lugar era pra ele tá em terceiro ele tava na frente ele fez um pit stop não fez? e o pit stop acho que não foi tão bom ele parou segunda vez esses três pilotos que tão na frente dele é verdade não pararam durante o Safety Car então na relargada ele vai ter pneu melhor pra ir pra cima mas pelo que a gente tá vendo tá tão difícil se ultrapassar aqui em Imola que pode ser que seja complicado pra ele recuperar mesmo com o pneu muito melhor é muito interessante que esses pilotos o Ricardo o De Klerk e o Albon eles tão com pneu duro então pneu duro perdendo temperatura agora atrás do Safety Car é bem mais complicado pra relargar do que esses que trocaram pneu nesse período do Safety Car o George Russell que o diga pois não fala aí só lembrando que o Ricardo tá em terceira posição de pódio e se seguir desse jeito o chefe dele na Renault seria o Abtebu vai terminar o ano com o corpo inteiro tatuado né porque é uma tatuagem por cada pódio ou foi só no primeiro tem que ser né se for só por um não vale e já fez a tatuagem ou não fez ainda Juliane ainda não não e o problema e já escolheu a tatuagem o Ricardo escolheu a tatuagem o que que é mas ele não disse ainda não revelou ainda e eles estavam planejando fazer antes do GP do Bahrein o problema é que agora o lockdown voltou na Inglaterra eu acho que eles iam fazer na Inglaterra na França também onde o Abtebu mora também tá em lockdown então ele tá meio preocupado achando que o Abtebu pode escapar dessa mas ele não vai deixar não muito bem agora aqui a postinha mais boa bem eu jamais permitiria alguém escolheu o que vai colocar no meu corpo pra ver que você veja como é que é foi cerveja conta aí Juliane sim sim o Abtebu já contou já que eles estavam tinham bebido algumas e aí apareceu aí essa aposta então a bebida também não precisa cumprir ele falou quando não devia não tava consciente o pior né Odinei é que eu acho que é uma aposta e não vai cumprir e fala contra ele porque é como se ele estivesse apostando contra a própria equipe se ele estivesse se ele ficar não vai entrar o que eles querem é isso que a gente fique falando deles que eles estão atingindo o objetivo conseguiram e não vai ter tatuagem coisa nenhuma a não ser que seja uma tatuagem que ele já queria fazer e fala não então você me fala que eu vou fazer isso que eu faço que eu queria aí pode ser vai sair na próxima volta o safety car Juliane Serrazoli já fofocamos muito aqui tá liberado já estamos falando até de tatuagem só uma pergunta pra Ju depois vai responder mais pra frente depois da relargada mas se o lockdown é pessoal ou profissional é profissional se o lockdown vai afetar o funcionamento das próximas corridas porque as equipes os mecânicos engenheiros todo mundo vive na Inglaterra ou seja eles vão poder viajar vão ter que ficar em casa vão poder ir pro Barenco se isso vai ter algum efeito no próprio funcionamento da Fórmula 1 esse lockdown na Inglaterra e em outros países da Europa também eu respondo depois da relargada vamos lá lá vem Lewis Hamilton safety car saiu Hamilton vem acelerando botas atrás os dois estão com os pneus em igualdade de condições tá tudo certo Hamilton acelera Daniel Ricardo vem na terceira posição é relargada forte outra vez do grande prêmio da República de São Marino o grande prêmio da Emília Romana o grande prêmio em Imola Leclerc vem também apertando um pouco mais ali tentando brigar por posição seria o pódium em cima do Daniel Ricardo Sérgio Pérez também vem acelerando mais forte tá com os pneus novos e contra frente dele tem pneus ali que não tão tão novos assim Sérgio Pérez vai pra cima vai pra cima vai pra cima vai pra cima ganha posição opa mais um Red Bull Albon 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 rodando é mais um que vai no corrupto paraguaio no meio da pista mas deu tudo certo segue Leclerc sendo atacado roda com roda Leclerc sendo atacado mais atrás vamos ver se vai dar certo Kiviati Daniel Kiviati Leclerc é o quinto colocado Daniel Kiviati é o quarto ele tentou brigar com o Ricardo e perdeu a posição na repetição a gente pôde observar o que que aconteceu ali acabou rodando quase que sozinho depois de ter tomado a ultrapassagem pneu frio retomou mais do que deve a aceleração dá nisso o carro roda realmente é muito difícil dirigir um carro de Fórmula 1 é tudo no detalhe é tudo com muita sensibilidade pneu não tá aquecido o suficiente é uma potência incrível ele acerta era mais do que deve e acaba rodando é Carlos Sainz também mandando a volta é o sétimo colocado sensacional Carlos Sainz buscando buscando a sua a sua manobra ele conseguiu sair do limite do limite pra não bater no carro do Albon sensacional defesa e estratégia é também a direção defensiva Alessandra é Odinei e o Alex Albon além da questão da frieza dos pneus tem também a questão da enorme pressão que ele tá sentindo o Christian Albers o chefe da Christian Albers não Christian Horner chefe da Red Bull diz que ele tinha duas corridas pra mostrar serviço já não tem mais Sérgio Pérez parte pra cima do Leclerc Sérgio Pérez tá com os pneus mais novos mais em ordem ele trocou os pneus ele vai tentando a posição do Leclerc agora que é o quinto colocado Sérgio Pérez é o sexto lá na frente Hamilton já vai abrindo um segundo e meio pra cima do Volta de Botas afinal de contas o nome dele é Lewis Hamilton é o primeiro colocado e já vem acelerando na segunda parte do circuito Hamilton já faz a parcial mais rápida que todo mundo mais rápida da prova 26.4 vamos ver Pérez e Leclerc essa é a briga do momento é a briga pela quinta colocação meio segundo separando Pérez e Leclerc a disputa vai ser mais acirrada por conta dos pneus novos no carro do Sérgio Pérez volta mais rápida pra Lewis Hamilton é Lewis Hamilton galera um 16.644 já abrindo um ponto 6 de vantagem pra Volta de Botas que é o segundo colocado volta de número 60 Band News FM acelerando na velocidade do rádio tem novidade no ABC chegou Áurea Patriani pertinho do bairro Jardim em Santo André o mais novo lançamento da construtora Patriani vamos acompanhando Hamilton lá na frente ele tá também a volta mais rápida da prova ele não tá satisfeito só com a vitória só com 7 títulos mundiais só com um recordista de vitórias ele também quer o pontinho extra é guloso esse Hamilton quer tudo Alessandra ele quer Odinei ele tem recordes de vitórias provavelmente vai querer buscar o de títulos de pólis então nossa senhora pra chegar até ele vai ser difícil ó o Kvyat ó o Kvyat pra cima do Daniel Ricardo vai pra cima do Ricardo na briga pela terceira colocação quer o pódio Leclerc que tá sendo pressionado pra Sérgio Pérez lá vem Daniel Kvyat na ultrapassagem lá atrás que a gente pode ver na repetição quando ganhou a posição do Leclerc ganhou aplausos do time Kvyat agora tá a menos de um segundo do Daniel Ricardo será que vai brigar pela posição de pódio vamos ver nesse final de prova três voltas pra acabar o grande prêmio três voltas pra acabar a corrida em Imola Lewis Hamilton é o primeiro com um segundo e quatro à frente do Bottas depois o Bottas já está a 7.3 no Daniel Ricardo Daniel Kvyat a meio segundo tem a abertura de asa a briga por uma posição no pódio continua ainda nesse final de corrida Band News FM acelerando na velocidade do rádio Totality Blindados há 20 anos garantindo liberdade e segurança para seu caminho acesse totality.com.br vai para a volta vai para a volta de número 61 vamos para o finalzinho da corrida Daniel Ricardo está sendo pressionado a pista não favorece ultrapassagem mas Kvyat quer a ultrapassagem quer brigar pelo pódio Ricardo defende a posição Leclerc é o quinto Sergio Pérez é o sexto a meio segundo Leclerc também briga por esta posição diga Juliane eu postei agora no meu Twitter a imagem que a Mercedes compartilhou com a gente do pedaço da RAS que o Bottas estava carregando no assoalho dele na verdade não é o assoalho dele que estava quebrado mas tinha um pedaço de carro quem quiser ver vai lá conferir está no Twitter da Gil Serazoli muito bem lá no Twitter mostrando o que estava acontecendo um 16 305 é dele de novo a volta mais rápida o nome dele é Lewis Hamilton cravando a volta mais rápida de novo nesse final de corrida Band News FM acelerando na velocidade do rádio sabe qual a concessionária que existe no Brasil desde a época das carruagens Cautamiano McLart a única a mais de 95 anos no mercado de automóveis corrida pegada no final corrida pegada na briga por pódio com Kiviat Daniel Ricardo com Sérgio Pérez e com Leclerc na briga pela quinta colocação por enquanto Leclerc está em quinto Sérgio Pérez logo atrás em sexto ameaçando a todo instante Leclerc na briga por esta posição e lá na frente vem ele vem Lewis Hamilton para mais uma vitória da carreira quanto tempo vai demorar para ele chegar na centésima vitória ele precisa de um novo contrato né Odinei exatamente você ficou com isso na cabeça você vai trabalhando essa informação que eu passei para você né se arrumou o que fazer né vamos para a volta final atenção volta final no grande prêmio de Imola lá vem Lewis Hamilton lá vem Kiviat lá vai para cima do Daniel Ricardo que vai defendendo de todas as formas a sua posição de pódio ele vem com o carro número 3 da Renault sensacional Hamilton ele ganha uma corrida que estava quase perdida largou ali atrás da segunda posição e construiu na estratégia no braço na inteligência no talento na velocidade e tudo aquilo que ele pode ser um piloto completo para essa categoria máxima do automobilismo lá vem Hamilton para os metros finais no traçado de Imola que tanta emoção traz para ele que tanta emoção traz para a galera do Brasil é um grande prêmio de República de São Marino dos antigos lá vem na Emília Romana lá vem Hamilton Bandeira Bandeira quadriculada para Lewis Hamilton que vence o grande prêmio Walter e bota chega o bigodudo em segundo passa na terceira posição Daniel Ricardo defendendo lá vem para os últimos metros Daniel Ricardo vai para o pódio de novo vai tomar ou não vai tomar champanhe na bota Ricardo na cota colocação Kiviat dobradinha do time da Mercedes do jeito que queria está conquistado o campeonato mundial de construtores é festa para a Mercedes está conquistado o campeonato mundial de construtores de 2020 para a Mercedes e Lewis Hamilton vem com tudo para o título de número 7 na carreira sensacional ele vai aplaudindo aplaudindo a todos fala Hamilton get in there Lewis that is it mate Mercedes AMG Patrona 7x 7x mate what a great way to seal that oh guys what a incredible achievement for all of you I'm so proud of everybody so grateful I could be a part of it thank you thank you thank you thank you thank you mate couldn't have done it without you couldn't have done it what an achievement está falando que que incrível marca eu tenho muito orgulho de todo mundo e o engenheiro dele falando que seria impossível a gente fazer isso sem você com todo o reconhecimento do time para Lewis Hamilton realmente o talento não é só tecnologia não é só isso é piloto meu amigo e piloto com um carro difícil de conduzir um piloto com um carro com uma potência extraordinária você pode observar hoje nessa corrida a dificuldade que é um pneu não aquecido e a força que tem a tração acaba fazendo o carro parar no muro foi o que aconteceu e tem um pênalti para quem? para Romain Grosjean cinco segundos vai tomar cinco segundos Romain Grosjean meu amigo não vai mudar a história do mundo Grosjean é o décimo segundo colocado perdendo cinco segundos ele vai lá para trás do Lance Strow vai ficar à frente apenas do Albon e vai pegando a sua posição lá no fundão dois carros da Mercedes andando lado a lado mas eu não gostaria de estar na situação de volta de botas fala Ricardo ele para não falar um palavrão Daniel Ricado comemorando o pódio falou santo mac and cheese que é macarrão com queijo que é um prato que veio da Itália mas ele ficou popularizado nos Estados Unidos que eu acho uma nojeira não sei se vocês gostam porque o queijo que eles usam é queijo cheddar é horrível mas ele usou isso justamente para não falar palavrão no rádio comemorando aí o segundo pódio da temporada inesperado porque a Renault não começou bem no final de semana e virou o jogo ele fez uma excelente classificação e aí terceiro lugar no GP da Emília Romana Lewis Hamilton vencendo pela vez de número 93 da Fórmula 1 maior vencedor da história parou de novo seu carro na posição de honra uma corrida extraordinária de estratégia de velocidade de talento de Lewis Hamilton dá um tapinha no carro beijinho para o carro que merece sobe de novo e vai para a galera da sua torcida o seu time vai cumprimentar o time da Mercedes mais uma vitória um abraço forte para Toto Wolf e cumprimentando a todos vai portanto Lewis Hamilton vibrar com mais esta vitória uma vitória que foi no braço uma vitória que foi conquistada na pista uma vitória extraordinária de Lewis Hamilton no grande prêmio da Emília Romana Juliane Serazoli a Mercedes conquistando o título de construtores nesta corrida Juliane conquistando com sobra o título e é uma conquista histórica eu já falei aqui sete títulos mundiais aquela Ferrari do Schumacher conseguiu seis e muito provavelmente tem mais um título vindo aí o ano que vem porque só em 2022 que vão mudar as regras mais significativamente e a gente pode tentar ter uma disputa maior é impressionante a Mercedes a gente sempre ouve falar né que não é difícil chegar o difícil é se manter no topo e é isso que a Mercedes tem feito de conseguir dobradinha ainda por cima é realmente impressionante e lá vai Lewis Hamilton daqui a pouco para a pesagem erguendo o Totoro está realmente uma comemoração fortíssima de Wolf e Lewis Hamilton os dois acho que estão se acertando para o ano que vem o Hamilton cumprimentou um por um todos os integrantes da equipe Daniel Ricardo também fez ali um batimão ali com todo mundo e lamentável o estouro do pneu do Max Verstapp porque poderia estar também nessa festa mas corrida eu vou pedir uma mãozinha para o Ico para traduzir os três primeiros porque eu estou na sala de imprensa o pessoal vai querer fazer pegar aí as frases do Lewis Hamilton lembrando que geralmente eu sairia da sala de imprensa agora mas se eu sair agora eu vou sair de máscara então é melhor o Ico fazer daí do que eu ficar traduzindo de máscara muito bem você quebra esse galho Ico? claro vamos lá muito bem e aí de novo mostrando a imagem do George Russell sentado se lamentando socando a própria perna não se perdoando pelo erro que cometeu na corrida vamos daqui a pouco ouvir aí atrás a entrevista não sei quem é que vai estar conduzindo a entrevista hoje e o Toto Wolff vai participar das entrevistas será que vai ter surpresa hoje será que ele vai falar de alguma coisa que nós não estamos esperando porque foi meio efusivo aí o cumprimento do Hamilton com o Toto Wolff também achei que tinha uma dose de emoção ali muito grande muito forte envolvida oh não é o Paul de Resta que vai fazer a entrevista eita não restam outras coisas né Ico vamos embora vamos lá o Ricardo está se acostumando a subir ao pódio porque é o segundo terceiro lugar em três corridas foi uma corrida bizarra eu consegui uma posição na largada achei que era o melhor que a gente podia fazer mas o Pérez teve um ritmo muito bom ele passou através da estratégia de boxe mas no final ele parou novamente por conta do CTK e a gente tinha posição de pista e o Kvyat surgiu do nada nas voltas finais mas eu consegui me defender e esse final foi muito rápido mas foi muito divertido e quando ele vai tomar o Shui e o chefe disse que já disse para mim parabéns mas eu não vou fazer outra tatuagem e ele disse que vai fazer o Shui no pódio um circuito muito legal mas realmente um circuito para ultrapassar aí Daniel Ricardo terceiro colocado Walter e Bota segundo colocado largando a proposition vai falar agora disse que ele teve algum dano de outro carro disse que isso fez um grande efeito a largada foi boa mas na partir da segunda volta ele pegou um detrito na curva 7 tentou evitar ele disse que ele viu o pedaço de carro que ele passou por cima tentou evitar mas passou bem no meio do carro e isso acabou causando algum dano no Assoari pela aerodinâmica ele disse que estava tentando acelerar o máximo e tentar evitar que o Max me ultrapassar acabei indo acima do limite mas acabei cometendo alguns erros e a consolada amiga do Paul de Resta ao desconsolado Bottas e agora Lewis Hamilton disse que conseguiu uma estratégia muito bem trabalhada isso foi uma corrida exaustante a velocidade que estava ainda era muito grande eu larguei mal e eu só quero comemorar com a equipe eu olhei para a minha equipe sei que tem muita gente também nas fábricas em Brackley em Bricksworth eles são os heróis desconhecidos eles são quem continua a trabalhar nunca desistem sempre buscando o máximo buscando inovações as pessoas as pessoas que veem podem imaginar que a gente está acostumado mas tudo parece que é a primeira vez para essa equipe eu estou eternamente grato a todos de ser parte dessa equipe nenhuma equipe fez isso antes na história temos um grande líder grande obrigado para a Mercedes e para todos nossos parceiros nós não estaremos aqui sem eles diz que é inacreditável essa marca de sete títulos subidos a gente volta aqui a cada ano ainda que a gente tem boas performances a cada semana e eles tentam sempre desmontando o carro e remontando sete títulos é algo que eu vou contar para os meus netinhos agora Toto Wolf o chefe da equipe vai falar a gente quase nunca te vê tão animado como você está hoje Lewis broke the record last time out but wins you can see what that means to all these people involved here and equally back at the factory diz que esse é um record significativo eu não sou muito ligado a números mas isso é algo que a gente tem que ser de olhar temos um grupo que é incrível trabalhando junto a gente fica juntos a gente tenta colocar a referência num nível mais elevado e é muito bom ver o trabalho que as pessoas fazem e ser parte desse trabalho mas eu acho que você vai regrupar e você vai colocar essa bar ainda mais mais sim enquanto que a equipe está motivada e com muita energia ele já está animado para um novo desafio já no ano que vem sobre a corrida do Valtteri ele pegou um pedaço de uma Ferrari que é um pedaço grande do tamanho de um acabou ficou preso no carro desde a segunda volta e não teve como ele evitar e ele agradece não teve nenhuma despedida as imagens agora na TV o Diney é da equipe da Mercedes na fábrica batendo palmas e a Mercedes conquistando essa marca histórica de sete títulos mundiais consecutivos muito bem Luiz Fernando Ramos trazendo aí as informações relatando o que está acontecendo depois desta vitória histórica de Lewis Hamilton que agora vai para a comemoração do pódio você está vendo o pódio aí bonitão os pilotos ainda não subiram ao pódio os carros estão ali estacionados no parque fechado mas um clima de festa da Mercedes é um ano um pouco estranho a gente tem uma recuperação de imagem aí do Hamilton cruzando a linha de chegada e da festa da equipe eu digo um ano estranho pela ausência de público acho que a emoção de um título de um recorde sempre existe mas faz falta o calor humano e certamente o grande prêmio de São Marino a corrida em Imola historicamente era uma corrida muito quente pela paixão incrível dos torcedores ferraristas que para a sorte da Ferrari talvez não podem ir ao autódromo que a Ferrari está num ano muito atípico na história dela mas a festa da Mercedes está aí e daqui a pouco teremos champanhe no pódio daqui a pouquinho vai ter o champanhe no pódio diga Juliane o Ico falando sobre a Ferrari eu estou prestando atenção aqui na briga super acirrada pela terceira posição no campeonato de construtores você tem a Renault com 135 pontos a McLaren com 134 a Racing Point com 134 também e a Ferrari em sexto com 106 é uma diferença realmente bastante grande Hamilton cravou o pontinho extra também na corrida de hoje o tempo de 1,15 484 milésimos ele cravou a volta mais rápida da corrida além dos 25 pontos ele fez 26 hoje barba e cabelo hein Fabio França que coisa impressionante que coisa né e o bigode do Bottas também ele fez é vai fazer né vai ver que foi por isso né que o Bottas deixou o bigode né era pro Hamilton fazer o bigode dele verdade fez barba, cabelo e bigode do Bottas né foi boa até perdi aqui o fio da meada mas é o seguinte a gente já dizia na largada né o Hamilton perdeu a posição na largada mas ele já logo na segunda volta fez a mais rápida da corrida e ele não teve ele não teve adversário na prova sobretudo na questão da volta mais rápida era Hamilton em cima de Hamilton né Hamilton em cima de Hamilton desde o começo até o fim da prova foi isso mais uma bela vitória do Lewis Hamilton incontestável extraordinário extraordinário realmente Lewis Hamilton conseguindo marcando aí todos os recordes possíveis da Fórmula 1 e dando um show de pilotagem é prazeroso ver esse cara na pista conduzindo um carro e fazendo essa união da máquina com o carro né olha o hino olha o hino vamos ouvir o hino em inglês Lewis Hamilton Hamilton E o alemão pela equipe Mercedes, a grande vencedora. Mercedes que conquistou o título de construtores hoje. A CIDADE NO BRASIL É festa no pódio para a Mercedes e para a Lewis Hamilton. E agora a entrega da premiação, Ico. Agora a entrega da premiação. Esse troféu que a Ju já destacou com um diamante ali. Representando o brasileiro Ayrton Senna. E está uma festa bastante animada do Lewis Hamilton agora levantando o troféu. O membro da equipe, o Leo Stevens, mecânico, vai receber agora o troféu para a equipe. Um troféu importante para a equipe, obviamente. E aí a festa no pódio segue agora com o troféu para o Valtteri Bottas, segundo colocado nessa corrida. Um pouco orgulhoso pelo feito da equipe. Um pouco decepcionado pelo desenrolar da prova dele. E agora Daniel Ricciardo recebendo o troféu para o terceiro lugar. Na expectativa, você vai ter o Chou. Ele beija o troféu e levanta em direção à equipe Renault. Sinal de positivo aqui. Muita festa da equipe. Segundo pódio dela nesse ano. E agora a Champagne. Champagne. Vamos ver se o Hamilton vai fazer aquela coisa nojenta de colocar o Ricardo, o Daniel Ricciardo. É nojento. Taca Champagne na bota que ele estava até agora. Imagina o chulé que está lá, o suor que saiu, vem com o champanhe junto e ele bebe aquilo. A última vez ele esqueceu, né? Ficou tão emocionado pelo pódio, o primeiro pódio em quase dois anos, que ele esqueceu. Agora vamos ver se ele vai esquecer. Bom, depois de macarrão com cheddar não faz muita diferença, né? É, mas se ele faz isso em público, imagina longe das câmeras. Jesus! Ah, já está sentando, hein? Já está sentando. Vai tirar a bota. Vai tirar a bota? Vai, escreve para a gente aí, Ju. Já está sentado. Ele tirou, não sei se entra um pouquinho de brito, alguma coisa na sapatilha. Então ele deu uma chacoalhadinha, para ter certeza que vai ser só o líquido precioso. Ofereceu para os dois pilotos da Mercedes, eles querem tomar. E parece que o Lewis Hamilton está topando, hein? É? Está tirando a outra sapatilha e acho que o Hamilton vai querer para ele também. Pô, vai fazer uma festa aí. Daqui a pouco leva uma bandeja para ele, para servir. Conta para a gente, Ju. Até fizeram um brinde. Até fizeram um brinde e os dois, Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo, tomando. Ricciardo, o Hamilton tomou só um golinho. Parece que não gostou muito do champanhe e da sapatilha do Daniel Ricciardo. E ele virou. Na bota, na sapatilha do Ricciardo? Na bota, na sapatilha do Daniel Ricciardo, Hamilton. Sim. Tirou. Ele tomou um golinho e o Daniel Ricciardo virou a sapatilha inteira. Eles vão jantar juntos hoje à noite? Nem precisa mais, né? Já selou o compromisso mais do que se imaginava, né? Já quebrou o protocolo, né? Hamilton tomou o champanhe na bota do Daniel Ricciardo. Foi atualizada a expressão, vamos dividir as escovas de dente, né? É, com grandes doses de nojeira, né? Você tomaria, Alessandra? Mas nem amarrada. Não? Que horror, Adinei. Você tomaria, Juliano Serrazoli? Jamais. E agora parece que o Daniel Ricciardo perguntou para o Hamilton e foi bom? Como é que é a história? O Daniel Ricciardo parece que ele perguntou para o Lewis Hamilton agora. E aí, gostou? E o Hamilton fez que sim com a cabeça. Então, se tiver mais pódio aí, o Daniel Ricciardo indo para a McLaren o ano que vem. McLaren motor Mercedes o ano que vem. Então, pode ser que enrole aí. Não, vai economizar. Está em ético de economia, vai economizar. Fica num quarto só. Impressionante. Olha só o que descobrimos no final da corrida. Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo tomando champanhe na bota do Daniel Ricciardo. E o Bottas, que tem o sobrenome de bigode, foi embora? Não quis saber dessa bebida? Ou não foi convidado para a festa? Não molhou o bigode? Ele que tem o sobrenome de Bottas, né? Não quis tomar o champanhe da bota. Olha, Adinei. Diga. O seu amigo Gabriel Pandini está falando o seguinte. Não tomaria? Isso seria como não beijar a Hebe. Eu discordo frontalmente. Você que já levou selinho da Hebe... Levei selinho. Não, levei não. Ganhei. Ganhou o selinho da Hebe. E realmente espetacular. Eu acho que não dá para colocar no mesmo... Não, Gabriel Pandini, zero para você, viu? Em público, foi em público. Tinha que ser, né? Senão nem tem graça, né? Não, isso aí não. A melhor coisa que tem é contar para os outros depois. Claro. Lógico, né? Ao vivo? Não, foi ao vivo. Foi na transmissão ao vivo, né? Maravilhoso. Eu lembro desse programa. Osmar Santos estava junto, né? Estava junto. Maravilhoso. Só ganhei por isso. Onde nem é? Diga. Você acha que tem outra possibilidade? Diga, Juliane. Não, não se deprecie. Não, não estou. Sendo realista. Diga, Juliane. Geralmente, quando o Daniel Mercado faz o Shoei, ele só coloca em uma, uma das sapatilhas dele e vai entregando para todo mundo. Mas em tempos de Covid, eu acho que por isso que o Hamilton pediu o outro pé, só para eles. Ele não pode dividir, obviamente, o cálice do champanhe premiado dele. Muito bem. Ainda bem que é no café, né? Se não precisava coar na cueca, ficaria mais difícil ainda, né? Mais isso, né, Odineu? Exatamente. Os ouvintes são criativos. O Edu César, que o Papo de Bola, falou que o champanhe do Ricardo não chama champanhe, é chulépanhe. É. Muito bem, meus amigos. 11 horas e 4 minutos. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. A construtora Patriani não para de inovar e está lançando mais um super prédio no ABC. O Áurea Patriani. Localizado a apenas 3 quadras da Rua das Figueiras, pertinho do bairro Jardim. O Áurea é perfeito para a sua família. Com apartamentos de 2 e 3 dormitórios, com 80 a 96 metros, o Áurea Patriani tem a medida certa do seu sonho. Você vai amar. Conheça a construtora Patriani e descubra por que ela está escrevendo uma nova história na construção civil. Segurança sem preocupação com manutenção? É só na Totality Blindados. Blindagem com até 10 anos de garantia contra a delaminação dos vidros. Primeira revisão de blindagem gratuita. Auxílio com documentação. E tudo isso em até 12 vezes no cartão. Ligue 11 3702 1133. 3702 1133. Ou acesse totality.com.br. Totality Blindados. 20 anos protegendo vidas. No trânsito somos todos pedestres. Você conhece a corretora de seguros Cautabiano McLarty. Sinto conforto e segurança da tradicional marca Cautabiano McLarty. Também nos seus seguros. Além de proteção para veículos e frotas. Você tem seguros de vida, viagem, residencial e empresarial. A corretora Cautabiano McLarty. Trabalha com as melhores seguradoras do mercado. Para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em www.cautabiano.com.br. Ou ligue para 11 3664 3000. Corretora de seguros Cautabiano McLarty. Nessa marca você pode confiar. 11 horas e 6 minutos. Terminou a corrida com vitória de Lewis Hamilton. Valtteri Bottas em segundo. Daniel Ricardo na terceira posição. Os três que foram ao pódio. Uma corrida que até acabou sendo movimentada, hein, Ico? Sim, é o final. Especialmente no final, né? Acho que teve essa grande disputa do Hamilton com o Bottas. A distância na questão da estratégia. Foi legal ver o Hamilton conseguir fazer isso funcionar. Foi ajudado um pouco pelo safety car virtual. Mas ele já tinha um delta. Ele já tinha aberto uma diferença que daria uma vantagem marginal ali. Para o Bottas. Mesmo sem o safety car virtual. E no final o estouro de pneu do Max Verstappen. E também a batida consequente do George Russell. Acabou fazendo um final com poucas voltas. E pilotos com pneus em estratégia diferente. Aí teve aquela boa briga do Kvyat. Subiu muito bem ali da sétima posição. Acabou em quarto lugar o russo da equipe Alfa Tauri. Conseguindo boas ultrapassagens. Então foi um final de prova movimentado. A Fórmula 1 volta a Imola depois de 14 anos. E volta com o Hamilton vencendo num circuito que nunca tinha corrido. E obviamente nunca tinha vencido. Mais um circuito para a lista de circuitos em que o Hamilton soma vitórias. Ele está com 85 pontos de vantagem para o Walter e Bottas no campeonato. Se ele sair da próxima etapa com 78 de vantagem. Ele já garante o título dessa temporada. Ou seja, ele pode até perder alguns pontinhos em relação ao Bottas. Que ele leva o título em Istambul, na Turquia. Mas eu acho que ele vai obviamente partir para a vitória nessa próxima etapa. Numa pista que também é muito bacana. Mas ao contrário dessa, uma pista que permite muitas ultrapassagens. E muitas disputas roda a roda. Exatamente. E aí realmente a emoção fica mais forte ainda. 11 horas e 7 minutos. Band News FM acelerando na velocidade do rádio. A construtora Patriani não para de inovar. E está lançando mais um super prédio no ABC. O Áurea Patriani. Localizado a apenas 3 quadras da Rua das Figueiras. Pertinho do bairro Jardim. O Áurea é perfeito para a sua família. Com apartamentos de 2 e 3 dormitórios. Com 80 a 96 metros. O Áurea Patriani tem a medida certa do seu sonho. Você vai amar. Conheça a construtora Patriani. E descubra porque ela está escrevendo uma nova história na construção civil. Segurança sem preocupação com manutenção. É só na Totality Blindados. Blindagem com até 10 anos de garantia contra a delaminação dos vidros. Primeira revisão de blindagem gratuita. Auxílio com documentação. E tudo isso em até 12 vezes no cartão. Ligue 11 3702 1133. 3702 1133. Ou acesse totality.com.br. Totality Blindados. 20 anos protegendo vidas. No trânsito somos todos pedestres. Você conhece a corretora de seguros Cautabiano McLarty. Sinto conforto e segurança da tradicional marca Cautabiano McLarty. Também nos seus seguros. Além de proteção para veículos e frotas. Você tem seguros de vida, viagem, residencial, empresarial. A corretora Cautabiano McLarty. Trabalha com as melhores seguradoras do mercado. Para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em www.cautabiano.com.br. Ou ligue para 11 3664 3000. Corretora de seguros Cautabiano McLarty. Nessa marca você pode confiar. 11 horas 9 minutos desta manhã de domingo. Estamos no final da nossa transmissão. Depois de mais uma prova da Fórmula 1. Grande prêmio da Emília Romana. 63 voltas. E uma vitória fantástica dele. Mais uma vez Lewis Hamilton. Walter Bottas chegou em segundo. Daniel Ricciardo foi o terceiro colocado. Ainda pontuaram. Daniel Kvyat em quarto. Leclerc em quinto. Sérgio Pérez em sexto. Carlos Sainz na sétima posição. Lando Torres oitavo. Kimi Raikkonen um nono colocado. E Antônio Giovinazzi terminou na décima posição. O Verstappen chegou na décima posição. Ficou, parou porque o carro acabou furando o pneu. Explodiu o pneu traseiro dele. Ele abandonou a corrida. E o Sebastian Vettel acabou terminando a prova apenas na décima segunda colocação. Com um erro crasso do time da Ferrari. Na troca de pneus do carro do Sebastian Vettel. Alessandra, o que você achou da corrida? O que você conta para a gente, Alessandra? Eu achei que a corrida foi muito melhor do que ela estava se apresentando. O próprio Hamilton ontem disse, vai ser uma corrida monótona. Ele tratou de fazer com que a corrida não fosse monótona pela pilotagem dele. Pela conjunção da pilotagem dele com a estratégia de pneus. Porque, de parada, né? Na verdade. Foi ali ligeiramente beneficiado pela entrada do safety car. Em função da parada do Max Verstappen. Mas o que ele fez até o momento do safety car foi uma obra-prima. Foi uma sequência de voltas mais rápidas. Como a gente se acostumou a ver Michael Schumacher fazendo principalmente. Schumacher era muito bom nesse expediente. Não, à toa a gente está falando dos dois maiores campeões da Fórmula 1, Rodinei. Em termos de classificação do campeonato, agora só os dois pilotos da Mercedes ainda têm chances de serem campeões. Chances matemáticas. O Hamilton terminou essa corrida de Emília-Romanha em Imola com 282 pontos na classificação geral. O Valtteri Bottas tem 197. Com a não classificação do Max Verstappen, o holandês deu adeus às chances matemáticas. Do título está com 162 pontos. A matemática é muito simples, Rodinei. Se o Hamilton ganhar a próxima corrida na Turquia, ele já é campeão independentemente da colocação do Valtteri Bottas. Para o Bottas adiar esse título do Hamilton já na próxima prova, ele precisa vencer, fazer a melhor volta e torcer para o Hamilton não ser o segundo colocado. Com essa profusão de dobradinhas que a gente tem visto na Fórmula 1 atualmente, nesse ano com o Mercedes, acho bem difícil. E só terminando, Adinei, aproveitando para mandar um grande abraço para o nosso ouvinte Rafael Batista, que acompanhou a gente aqui via Twitter, pediu um abraço. Muito obrigada pela audiência e um forte abraço para você. Muito bem, ou seja, Hamilton deve ganhar o sétimo campeonato na próxima etapa, que vai ser dia 15, no próximo dia 15, no Circuito de Istambul, na Turquia. Vai se consagrar aí, igualando também Michael Schumacher com sete títulos mundiais e ainda se vai para o ano que vem, pode biscoitar o oitavo título, seria uma marca extraordinária, vai ser uma marca extraordinária e a gente já fica aqui na expectativa. Quando é que isso vai ser superado, né? Pois é, quando a gente viu o Schumacher fazer isso, a gente achava que também ia demorar muito tempo, porque afinal, de contas, Adinei, o Romano Elfange ficou com cinco títulos durante tanto tempo e parecia uma marca imbatível. Até que Schumacher, muito tempo depois, conseguiu chegar e bater e superar esse recorde. A gente vê, muito menos tempo depois de Schumacher estabelecer os sete títulos, o Hamilton igualar essa marca e, muito provavelmente, pelas perspectivas que a gente tem para o ano que vem, ele estender ainda mais esse recorde, chegando aos oito títulos. É bom ver a história, né, Adinei? Eu gosto muito. É verdade. Fábio França, corridaça, hoje acabou sendo uma corrida bem agitada, hein? Foi, é verdade, né? A gente tinha a expectativa de que as ultrapassagens seriam complicadas e realmente foram, né? Uma corrida com poucas ultrapassagens, sobretudo pela pista ser muito estreita. O Hamilton já tinha cantado essa bola no treino, depois do treino de sábado, mas foi uma boa prova, né? Uma pista bacana, apesar de estreita, é uma pista legal, de alta velocidade, tem algumas possibilidades diferentes, né? Apresenta possibilidades diferentes para os pilotos e mais um show do Hamilton, sobretudo naquele tempo em que ele conseguiu ficar na pista depois das paradas do Verstappen e do Bottas, né? Ali o Hamilton, claro, ganhou a corrida, mesmo se não tivesse safe de cara, ele conseguiria abrir aquela vantagem necessária. Então, naquele período da corrida, naquele momento da corrida, o Hamilton mostrou que realmente é muito superior aos demais. Exatamente, porque ele fez aquilo sabendo do potencial que tinha. Outro piloto naquela situação talvez não conseguisse extrair. E ele pediu, deixem na pista, não me parem. Não pediu, não, mandou, né? É, exatamente. Porque ele já manda, não pede. Ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Onze horas e quatorze minutos. Ico, agora a gente fica nessa expectativa aí de Istambul, no próximo dia quinze, Ico? Sim, o circuito de Istambul, um circuito sensacional, tem uma das curvas mais desafiadoras do calendário da Fórmula 1, fez durante muitos anos parte do calendário, é a chamada curva 8, é uma curva, praticamente são quatro curvas numa só, de ponto cego, o piloto tem que confiar no carro e fazer ela de pé embaixo, porque na sequência tem uma longa reta. Um circuito também com subidas e descidas e um circuito, especialmente no final da volta, tem uma longa reta, um longo trecho de aceleração e uma chicane e a freada é muito forte ali e ali a gente já viu no passado grandes disputas, até um acidente famoso, né, entre o Vettel e o Mark Webber na Red Bull, que causou muita repercussão depois, boas brigas entre o Hamilton e o Jenson Button, um circuito em que o Felipe Massa ia particularmente bem no passado, quando correu na Ferrari, o Massa enfileirou uma série de vitórias ali naquela pista e um circuito que deve ser o palco aí desse sétimo título mundial do Lewis Hamilton, uma expectativa de uma boa corrida e num horário um pouquinho melhor, né, pra quem não gosta de acordar cedo. Pra gente que tá aqui na Europa talvez não faz muita diferença, mas pra quem tá aí no Brasil, a gente deve começar a nossa transmissão uma hora mais tarde, é largada também uma hora mais tarde em relação à corrida de hoje. É, vai começar das dez e dez da manhã, horário de Brasília, é isso, né, Ico? Exato, e nove e meia a gente abre aqui a nossa transmissão. É bom a gente falar bem isso pra não ter erro na escala, entendeu? Foi um recado? Isso aí eu não entendi. Out. Pô, eu ainda perguntei durante a semana, a gente, lembra, bati no nosso grupo de WhatsApp, né, ó, vai mudar o horário de verão e tal, não, é isso, não, tá certo, é nove e dez, tá, pus errado. Mas tudo bem, passou. Exatamente. Quem nunca? Ficou desespero ontem. Como é o chefe, tá tudo certo, né? Quem vai reclamar, né? Quem vai reclamar disso? Absolutamente ninguém, tá tudo certo, então vamos seguindo. Eu quase perdi o horário, mas tudo bem, né? Se não fosse, né, alguém te avisar. Ah, eu avisei todo mundo ontem, vai. Com a correria, mas avisei. Deu certo, tá tudo certinho, Fábio França. Muito bem, estamos chegando aqui ao final da nossa transmissão de hoje, com esta, com este resultado, mais uma vez, em prol, em favor de Lewis Hamilton, que conseguiu fazer tudo que poderia e um pouco mais, marcou os vinte e seis pontos possíveis da corrida de hoje, os vinte e cinco pela vitória, mas o pontinho extra pela volta mais rápida, e a gente fica aí na expectativa no próximo dia quinze de novembro, com o Grande Prêmio da Turquia em Istambul. Mais uma etapa que promete muita emoção neste, neste momento de pandemia na Fórmula 1, com os trabalhos técnicos do Adriano, com os trabalhos técnicos também do Marcelo Cruz, a participação especialíssima, mais do que especial, especialíssima, do nosso amigo Reginaldo Leme, que já tá gravando aí a sua participação pra mídia social, você daqui a pouco vai ter aí o comentário do Reginaldo Leme em toda a plataforma do Regi Leme, você pode acessar lá no YouTube, no Instagram, no Twitter, enfim, na corneta lá também no bairro dele, deve estar contando pra todo mundo o Regi Leme, a sua opinião que sempre é muito bem-vindo, um grande abraço, Reginaldo, e até o próximo dia quinze com o Grande Prêmio de Istambul. Tá dado o recado, né, Fábio? Claro que tá, e tem podcast, a gente vai gravar daqui a pouco, no início da tarde, já nas plataformas, nos principais agregadores de podcast e também no site da Band News FM. Daqui a pouco, você acha que a gente para de trabalhar? Não para não, meu amigo, daqui a pouco vamos ter que falar mais um pouquinho. Onze horas e dezoito minutos, muito obrigado a todos e até o próximo dia quinze com o Grande Prêmio da Turquia, Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Final de mais uma prova da temporada dois mil e vinte da Fórmula 1. A gente se encontra logo à frente, em mais um pega com transmissão da Band News FM. Band News. Oferecimento Cautabiano McLarty, a única concessionária há mais de noventa e cinco anos no mercado de automóveis. Construtora Patriani, escrevendo uma nova história na construção civil. E Totality Blindados, liberdade e segurança no seu caminho. Acesse totality.com.br. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica. Com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Minuto da velocidade. Oferecimento, Cautabiano McLarty. A única concessionária há mais de noventa e cinco anos no mercado de automóveis. Construtora Patriani, escrevendo uma nova história na construção civil. E Totality Blindados, liberdade e segurança no seu caminho. Acesse totality.com.br. Deu de novo o Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, inglês da Mercedes, levou mais uma. O Lewis Hamilton está pertinho, pertinho da conquista do sétimo título mundial. Venceu o grande prêmio da Emília Romanha na Itália. Valtteri Bottas foi o segundo. Daniel Ricciardo foi o terceiro. Daniel Ricciardo, né? Ele chama Ricciardo, na verdade. Mas ele disse que é Ricciardo, tudo bem. É Ricciardo, né? É não, ele mesmo já falou. Estou conversando com o Adinei Edson, que está saindo do estúdio aqui. Ele mesmo falou. Meu nome é Ricciardo, embora se escreva ali com dois Cs, um I e um A. Mas ele disse que é Ricciardo, né? É australiano, né? Ele disse que é Ricciardo. Foi o terceiro colocado na prova. Deu Hamilton mais uma vez, claro. A gente daqui a pouco traz muito mais a respeito da Fórmula 1 para você. 11 e 21.